É a pena apresentar também a convite da professora Maria Helena, é uma professora de filosofia que atua na educação básica lá em Coimbra. Teremos muito o que conversar aqui, será muito bom ouvi-la, inclusive, do momento do debate, desse tema tão importante que é o currículo nesses contextos que a professora Maria Helena vai desenvolver. O professor Sorumbelino também está aqui, lá de Coimbra. Hoje temos um trio de Coimbra muito amigo, muito próximo. Bem-vindo, Sorumbelino, o qual desenvolveu a sua fala na primeira noite do nosso colômbio. Professor Altair, querido amigo, querido professor, eterno professor, que bom tê-lo conosco. Obrigado pela amizade, pela parceria de sempre estar conosco. E a nossa querida coordenadora do nosso programa de pós-graduação em educação, a professora Marilda Pastol Schneider. Obrigado pela presença, professora Marilda. Também nesse tema do currículo, professora Marilda, me sentindo obrigação, no bom sentido da palavra, de convidá-la para estar conosco para debater, para dialogarmos juntos aqui. Bem-vindo, mais uma vez, a este terceiro colômbio internacional de filosofia da educação. Nesta edição, então, debatendo o tema da educação e democracia em suas bases para a justiça. Eu quero destacar, antes de iniciarmos, nessa terceira edição do colóquio, um reconhecimento, uma homenagem, inclusive, muito singela, apenas oralmente aqui falando, a um trio de amigos, professora Marilda, que fizeram história no Colóquio Internacional de Filosofia, mas não só, fizeram história no programa de pós-graduação em educação e em diversos espaços nos quais eles estiveram envolvidos nessas frentes de debate. que são nossos queridos professor Paulino Edith, o professor Clênio Lago e o professor Rockstrider, que foi, por último, que não está mais conosco aqui, não está mais conosco quanto professor aqui, mas está conosco aqui, né? Na saudade desses três nomes, mas mais intensamente, amigamente, ao Paulino e ao Clênio. Então, eu quero registrar essa homenagem a esses dois colegas que marcaram tão forte a presença, e o professor Rock, que ainda continua marcando essa presença entre nós, de outros modos agora. que está aposentado, enfim, vivendo a sua vida em outras frentes. Vamos lá, educação, democracia e suas bases para a justiça. E hoje, na importância do tema, reconstruir o currículo escolar no pós-novo filantropismo, educar à luz da justiça e da democracia. Então, temos a nossa querida professora Mariana Damião, da Universidade de Coimbra, pesquisadora, professora Mariana Damião, você de estudos interdisciplinares do século XX, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, nesta que é uma das mais antigas, se não a mais antiga, universidade do mundo, a Universidade de Coimbra. Professora Mariana Damião, bem-vinda, obrigado. Essa foi a segunda participação no nosso bloco, no segundo a senhora também esteve, no terceiro espero que no quarto a senhora esteve, esteja presencialmente em Joaçaba, talvez. Vamos ver como as coisas se desenrolam. A palavra está contigo. Obrigado mais uma vez pela amizade e pelo aceito de estar conosco. Ah, eu havia, eu havia, eu havia, peço desculpas, cada um daria um oi, pelo menos, para iniciar. Então, vamos lá, uma pequena palavrinha, para o senhor Altair. Oi, oi, Maurício. É uma alegria poder estar aqui nesse debate com a Maria Helena, com você, e poder, assim, estar participando desse grande evento que a ONUESC promove, que o PPG promove. Para mim é uma honra e uma satisfação. Então, que possamos fazer um bom trabalho na tardinha brasileira e já à noite lá em Portugal. Obrigado, obrigado. Dulce? Boa noite a todos. Eu quero agradecer o facto de me terem deixado participar. A doutora Helena convidou-me há pouco, quando eu falei com ela. Eu queria fazer aqui uma correção. Eu não sou professora em Coimbra. Eu sou de Coimbra, estudei em Coimbra. Sou professora em Orem, perto de Fátima. Ok. Sou professora de Filosofia do Ensino Secundário. E fiz o doutoramento com a doutora Helena e interesse-me por estas questões da educação. Muito obrigada. Obrigado. Bem-vinda. Professor Luiz. Não sei se ele está no computador aí. Pelo menos, para nós, ele está ativo. Mas, enfim, professora Marilda. Olá, boa noite a todos. É com alegria que estamos hoje chegando ao terceiro dia de colóquio, com uma participação bastante expressiva pelos alunos da graduação, da pós-graduação, professores. Que sejam todos muito bem-vindos. Também gostaria de dar boas-vindas para a professora Helena, professora Dulce, e especialmente ao nosso colega brasileiro, professor Altair, que muito nos honram com as suas presenças. Professor Umbelino, que bom reencontrá-lo também neste espaço novamente. Maurício está levando este colóquio com maestria, sendo que está com o grupo de pesquisa aí, ajudando na tarefa. A todos, parabéns pelo bom desempenho nas tarefas. Obrigado, professora Marilda. Professor Luiz, uma boa noite para quem está nos assistindo. Sim, muito rapidamente. Uma saudação muito especial a todos. É um gosto voltar a participar no colóquio. A minha intervenção é mesmo de saudação, para dizer que será como sempre um privilégio escutar a professora Helena. E queria a todas e a todos desculpar-me antecipadamente por não poder estar até ao final da sessão, com grande pena minha, mas não quis deixar de estar, pelo menos o tempo que me for possível. E um abraço muito forte a todos e a todas. Obrigado, professor Luiz. Um bem-vindo. E então, agora, vamos oficialmente. A professora Marina Damião está contigo a falar. Obrigada, professor Maurício. Começo por agradecer o amável convite para estar, sim, no segundo colóquio internacional de filosofia da educação. E antes de cumprimentar os restantes aqui presentes e presentes que não posso ver, eu desde já devo dizer que me sinto de alguma forma intrusa. A minha formação não é em filosofia. Eu venho da área da psicologia, sou licenciada em psicologia e cedo comecei a trabalhar na formação de professores e a filosofia é uma área em que eu sou absolutamente leiga. Portanto, se eu disser alguma coisa que não esteja correta, isso deve-se à minha falta de competências académicas iniciais. Professor Altair, foi é um prazer. Professora Marilda, professor Luiz Umbelino, professora Dulce, obrigado por estarem aqui. Cumprimento também, de seguida, e agradeço a presença dos professores e educadores que nos estão a ver através do Facebook. Do Facebook? Do Facebook, será? É? Não, do YouTube. Do YouTube, do YouTube. A minha ignorância nas novas tecnologias é manifesta. É manifesta. Bom, mas haverá um público, um público extenso, de educadores e de professores que nos estão a ver neste final de tarde no Brasil, durante esta noite em Portugal. E, portanto, se estão connosco, é sinal de que estão, de alguma forma, preocupados com a educação e intercessados na sua tarefa. Portanto, vamos partir do princípio que estamos todos focados naquilo que um educador deve estar focado, que é a melhoria da educação. como é que nós, educadores, podemos contribuir para melhorar a educação que temos. O título que eu propus ao professor Maurício, e eu agora iria partilhar a tela, o PowerPoint não é muito extenso, nem sequer está muito bem elaborado. É apenas e só um guia para não nos perdermos muito numa conversa que não tem propriamente princípio, meio, nem fim. É uma conversa mais ou menos redonda. Portanto, o título que eu propus ao professor Maurício, eu não sei se já podem ver o slide, sim? Sim, podemos, professora. Muito bem. O título, então, deve-se ao facto de, nos últimos anos, como professora e como investigadora, me ter dedicado ao currículo escolar. Ainda que eu lecione outras disciplinas, elas vão dar todas ao currículo escolar. E dentro do currículo escolar, o currículo escolar, na atualidade, me interroga nos diversos modos. Mas eu quis trazer aqui um aspecto que me parece que se tornou central na discussão sobre o currículo. Ao nível global. Portanto, podemos estar a falar de Portugal, do Brasil, de Espanha, da Finlândia, da Suécia, até da China. Porque esta questão é muito transversal, muito global. E, portanto, esta questão do novo, do filantropismo, que parece que, à partida, é algo de bom, que se introduziu nos sistemas educativos, tem uma conotação positiva, o filantropismo tem uma conotação positiva, eu gostava de a interrogar relativamente aos seus propósitos e às suas concretizações. No que respeita ao dever de educar, tendo por referência, nomeadamente, os valores que são a justiça e a democracia. Tudo o que eu vos vou dizer decorre da investigação que temos realizado no âmbito de uma rede de investigação que tem por título Currículo Escolar na Contemporaneidade das Orientações ou Recomendações Supra Internacionais à Legitimação Nacional e Local. Eu gostava de vos dizer que esta rede de investigação surgiu devido à minha perplexidade face às mudanças curriculares que foram sendo efetivadas na transição do século XX para o século XXI. E, num determinado dia, falei com o doutor Luiz Umbelino, aqui presente, desafiando-o, precisamente para pensarmos no currículo. Mas, através da linguagem. Como é que o currículo está escrito? O que ele tem de explícito? Tem alguma mensagem subliminar? Ou podemos fazer uma leitura linear? E, portanto, é nesta lógica que nós temos trabalhado ao longo destes anos. E os frutos têm sido muitos e inquietantes. Muitos e inquietantes. A doutora Dulce Marques da Silva, aqui presente, também está neste projeto e também tem ajudado substancialmente, uma vez que a formação dela é de filosofia. E lá está. Há determinadas interrogações que nós temos de fazer ao currículo, que decorrem, exatamente, de áreas mais especulativas, entre as quais se conta a filosofia. mas também a ética, e a ética é uma linha da filosofia, a sociologia, a antropologia, enfim. Portanto, esta minha comunicação justifica-se a partir de um pressuposto no qual eu acredito. E eu utilizo aqui a palavra acredito com consciência do que ela quer dizer. É mesmo uma questão de crença. Não é de ciência, no sentido de ter dados substanciais para a corroborar. Eu acredito, eu penso, eu considero, eu defendo que como educadores e professores, independentemente do ciclo de ensino em que estejamos, independentemente da disciplina em que colecionemos, independentemente do país em que estejamos, temos o dever, temos a responsabilidade de reconstruir o currículo escolar, aqui a palavra reconstruir devia estar sublinhada, reconstruir o currículo escolar com base em valores universais, entre os quais se contam a justiça e a democracia, e também o direito à educação escolar. Eu digo reconstruir o currículo com base em valores universais, porque a minha tese é que o currículo que nós temos no século XXI, apesar de fazer nos documentos curriculares que nos chegam, ou seja, de carácter internacional como nacional, apesar de fazerem, de colocarem os valores universais no centro do seu discurso, estão longe de se pautar por esses mesmos valores. o sumário da comunicação a partir deste pressuposto, desta crença, digamos assim, toca três aspectos que vou tentar desenvolver o mais rapidamente possível. O primeiro aspecto reporta-se à orientação do currículo escolar na contemporaneidade. O segundo aspecto foca-se de modo muito particular nos parceiros privilegiados do currículo e um terceiro aspecto mais de ordem especulativa e que de alguma forma deixa transparecer a minha posição que se situa entre uma profunda apreensão e uma réstia de esperança na possibilidade de reconstruirmos o currículo na contemporaneidade. Então, primeiro tópico, orientação do currículo escolar. Portanto, tanto em Portugal como no Brasil como no outro país, qualquer que esteja alinhado pelas políticas educativas transnacionais, pôs em marcha na passagem do século XX para o século XXI um projeto global que se designa por educação ou escola do século XXI, educação ou escola do futuro, educação ou escola humanista. Eu sublinhei, pus em negrito e sublinhei a palavra humanista, porque os documentos curriculares internacionais e nacionais, quando falo em nacionais falo de Portugal, mas no Brasil a análise que fiz não é tão profunda, mas leva-me a crer que vai no mesmo sentido, é que o currículo apresenta-se ou é apresentado como um currículo humanista virado para a pessoa, ainda que na minha ótica não seja. Depois podemos na discussão voltar a falar sobre esta questão à qual por princípio não vou voltar. Com vista, portanto, este projeto de educação do século XXI, com vista a conseguir-se aquilo que é designado por cidadão de sucesso, cidadão de sucesso ou cidadão do século XXI ou cidadão do futuro. De uma maneira muito breve, sobre a égide da Organização das Nações Unidas, foi elaborada uma agenda que é a agenda do Horizonte XXI na cimeira de 2000, do ano 2000. E nessa cimeira foi apresentada a Declaração do Milénio, que tinha oito objetivos. Um deles era reportado à educação. E a educação é apresentada pela Organização das Nações Unidas como o motor da nova economia global, centro de progresso social e da liberdade humana. Ora, o que é que aparece aqui em primeiro lugar? É a educação como motor da nova economia global. E, portanto, é sintomático que assim seja, que a educação seja em primeiro lugar alinhada por esta organização pela economia global. Esta declaração de Kofianna não deixou de levantar algumas interrogações por parte de diversas entidades, filósofos, sobretudo filósofos pelo mundo fora. De modo que na cimeira de 2015, na agenda do Horizonte 2030, esta mesma organização, tendo apresentado o projeto global do milénio e onde se estabelecem 17 objetivos, dedica o quarto objetivo à educação. E em vez da nova economia global, temos o desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, o bem-estar. Mas o que nós percebemos, tanto nos documentos da ONU como nos documentos que decorrem dos documentos da ONU, é que nada mudou. Portanto, o bem-estar decorre do desenvolvimento econômico global e o desenvolvimento sustentável também está nessa zona. De qualquer modo, e abreviando mesmo muitíssimo, esta última agenda foi operacionalizada por uma das organizações que a nível global mais importância tem na formulação de políticas para a educação e para o currículo, senão a que tem uma palavra, tem a primeira e última palavra a dizer no mesmo, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou seja, o CDE, apresentou, então, lá está, o tal projeto de educação do futuro e habilidades, Educação 2030. Portanto, neste documento, esta organização faz a apologia de um corte com a educação do passado apresentando um projeto radicalmente novo e esse projeto radicalmente novo teria de assentar numa nova narrativa. Logo nas primeiras páginas está escrito algo que parece mais ou menos neutro e que até de alguma forma nos envolve e nos leva à concordância, mas é algo em que nos devemos deter. Estamos a cocriar uma nova narrativa. Portanto, não estamos a criar, a OCDE não diz que está a criar, diz que está a cocriar, está a contribuir para criar uma nova narrativa da educação que queremos, que traduz a visão do futuro que queremos e das competências transformadoras, esta expressão competências transformadoras, é agora central em muitos currículos de diversos países, nomeadamente do currículo português, e de que os alunos precisarão para tornar o futuro que queremos numa realidade. Portanto, há aqui aquilo que nós podemos dizer que é uma vontade, quase o triunfo da vontade, nós queremos fazer alguma coisa, queremos todos mudar a educação para construir um novo futuro, um novo cidadão, o cidadão, o cidadão de sucesso, pois é com esse cidadão de sucesso que o futuro é possível, se não criamos esse futuro, se não criamos esse cidadão, o futuro não é possível, não é possível, nem o desenvolvimento sustentável, nem o bem-estar, portanto, se queremos o desenvolvimento sustentável, se queremos salvar a humanidade, o planeta e o bem-estar, nós temos de ir por aqui, não há alternativa. bom, que estamos a cocriar, estamos a cocriar, significa que na perspectiva da OCDE, mas não só, é importante ouvir toda a gente no mundo, toda a gente, mas rigorosamente todas as pessoas que vivem por esse mundo fora, podem e devem ter uma palavra a dizer no que deve ser o currículo do futuro. Portanto, a OCDE não diz nós estamos a criar um currículo, diz que estamos a cocriar, a ajudar a criar e, portanto, todos os grupos, todas as entidades, todas as organizações que, de modo mais ágil em termos internacionais, chamam stakeholders e a palavra stakeholders já está no nosso currículo português, são auscultados com regularidade, não é pontualmente, mas com regularidade e a OCDE propõe-se a escultar, tratar os dados e apresentar evidências, evidências concretas. É uma expressão interessante, se é uma evidência já é concreto, mas a OCDE de alguma forma quer reforçar que o que mostra é o que as pessoas de facto querem, é evidência concreta. e a partir dessas evidências a OCDE faz recomendações globais para a educação global, para os países que quiserem aceitá-las, recomendações ou orientações. Portanto, deixa muito claro que só faz recomendações, que só dá orientações que não querem interferir nas políticas nacionais, mas os países têm ali dados maravilhosos, fantásticos, se os quiserem aproveitar. nós académicos que devemos interrogar, que devemos ter uma atitude crítica, devemos perguntar isto que esta entidade e outras entidades dizem corresponde de facto à realidade. Eu há pouco esqueci-me de dizer que de facto eu estou muito focada na OCDE, porque a OCDE, lá está, é o primeiro, é considerado o primeiro que influencia as políticas globais neste momento e tem uma influência profunda na Europa desde a segunda desde a sua formação, desde o pós-guerra, mas com especial destaque depois da passagem do século e do milénio. No Brasil eu sei que é o Banco Mundial que dita muito as políticas educativas, porém, a OCDE já começa a ser bastante referida nos documentos currículais e entre as políticas do Banco Mundial e as políticas da OCDE não há diferença alguma. Portanto, um documento do Banco Mundial poderia ser assinado pela OCDE e o contrário. Portanto, há aqui uma articulação perfeita, perfeita. Temos aqui outras organizações como a Unesco e como a União Europeia, a União Europeia é muito mais próxima de Portugal, mas tem, em geral, as mesmas políticas da OCDE, limita-se a corregorá-las e a Unesco tem uma posição muito dúbia, muito dúbia, muito dúbia e cada vez mais dúbia, sobretudo depois da publicação que fez de um relatório que eu gostava de vos falar mais adiante. Então, agora, voltando ao que gostava a dizer acerca dos parceiros privilegiados, portanto, a OCDE, mas também o Banco Mundial, mas também a Unesco, mas também até a União Europeia, dizem que, de facto, as políticas curriculares para construir o tal cidadão de sucesso, o cidadão do século XXI, decorrem da vontade de todos, da vontade de todos. E nós, estava eu a dizer, como académicos, devemos, não devemos deixar o porquê, o será assim, mas porquê que é assim, será mesmo assim? Devemos desconfiar, devemos desconfiar, a dúvida é importante no nosso trabalho. E quando se vai ver, há duas coisas que nos devem preocupar. Uma delas é que o stakeholder privilegiado para mudar as políticas educativas é o aluno. Portanto, a OCDE diz que nós devemos, em primeiro lugar, ouvir a voz dos alunos, porque são os alunos que sabem, porque são alunos que têm a experiência, que devem dizer o que querem aprender, portanto, conteúdos curriculares, para o que querem aprender, objetivos curriculares, como querem aprender, metodologia, como querem ser avaliados, e mais, ultimamente, tem sido, os alunos têm sido interrogados acerca do perfil de professor que querem ter. Qual é o perfil de professor que mais te ajuda a aprender? Portugal tem sido um excelente aluno, nesta voz dos alunos, diz a OCDE. Portanto, nós, Portugal, temos feito mais uma auscultação dos alunos de modo perfeito. E, portanto, esta voz, depois, vai dos diversos países, é levada a Paris, à sede da OCDE, e a OCDE produz, comenta a dizer que os alunos de não sei quantos países dizem que querem aprender isto com estes objetivos, desta maneira, e querem estes professores e não aqueles. Só que, há aqui um pequeno problema. É que, se nós lermos os documentos, os documentos da OCDE, antes de ouvirmos os alunos e depois de ouvirmos os alunos, nada muda. Ou seja, a nossa conclusão deve ir no sentido de achar, considerar, que a voz dos alunos em nada muda às políticas da OCDE. porque nada muda, de facto, no texto antes e depois da sua auscultação. É evidente que nós aqui, para além desta questão, temos uma outra. São os alunos que devem ser ouvidos para se construir o currículo em primeiro lugar, mas esse é um problema mais de ordem filosófica e não tanto de ordem pragmática. O que nós vemos é que não são os alunos a mudar a orientação do currículo, mas são outros stakeholders, os filantropos ligados geralmente a empresas e a fundações derivadas dessas empresas. Portanto, a figura do filantropismo tem ganhado um protagonismo tal que são, que é fácil de identificar no currículo quem são os filantropos organizados nas suas fundações que orientam neste ou naquele sentido. E aqui há que fazer talvez uma diferenciação entre um filantropismo clássico, este novo filantropismo que muda o currículo, diria eu, a seu belo prazer, e algo que ainda não temos, mas eu tenho alguma esperança de que consigamos lá chegar, que é uma era do pós-filantropismo, pelo menos uma era do pós-novo filantropismo. Devo dizer que, só um apontamento em relação ao filantropismo clássico, os movimentos os movimentos que no século XVIII e XIX sobretudo pugnavam pelo direito à educação para todos, viam-se muitas vezes confrontados com as dificuldades dos Estados, apesar de estar reconhecido, de começar a ficar reconhecida a letra de lei, a escolaridade obrigatória e universal, mas havia um problema logístico de financiamento de espaços de formação de professores e, portanto, foram muitos os filantropos, os empresários que avançaram com verbas substanciais até e com espaços e professores para que todos pudessem ter acesso à educação ou quase todos ou muitos tivessem direito à educação, pudessem ser educados na escola. Este filantropismo caracteriza-se pelo seguinte, o filantropo, mesmo que tenha, enfim, algum interesse em ver reconhecida o seu filantropismo, não é? Não muda, não se emiscui na construção do currículo. Dá o seu dinheiro, as suas, permite a utilização dos seus espaços, etc. Isto acontece muito no tecido empresarial, mas cede o seu apoio material a quem, de facto, sabe de educação, a quem, de facto, pode gerir a educação e não controla os resultados. portanto, é um filantropismo que se fica pela dádiva e um pouco mais. O novo filantropismo é de uma outra natureza, é de uma natureza completamente diferente. E este novo filantropismo está muito relacionado com uma certa suspeita que nos anos 60, 70, mas sobretudo 80 e 90, recaiu sobre os sistemas educativos. E aqui, esta suspeita começou essencialmente pela sociologia da educação, com particular destaque para a sociologia inglesa. Diversos autores estudaram a evolução na escolaridade dos alunos da escola pública e perceberam que a escola não superava as diferenças sociais, ou não as conseguia superar tal como se esperava que superasse. E, portanto, muitas críticas foram feitas à escola. A escola não faz aquilo que deve, que é levar todos a aprender o que a escola tem para ensinar. Portanto, a escola estava nos estudos que se fizeram e, presumo, não tenho razões para duvidar de que eles traduziam a realidade, portanto, a escola não consegue fazer superar as dificuldades socioeconómicas e culturais de partida. Mas, a grande machadada relativamente aos sistemas educativos e a grande suspeita que se lançou sobre eles foi com o estudo que nos anos 80 foi feito nos Estados Unidos com o patrocínio do presidente Bush, um estudo à escala nacional em que, de modo muito concreto, se pretendeu ver se os alunos escolarizados adquiriam as competências básicas de leitura, escrita e raciocínio matemático no final da escolaridade obrigatória, com cerca de 15 anos. E o que se verificou é que muitos alunos não conseguiam de facto atingir as competências mínimas, saiam da escola sem saber ler nem escrever nem fazer raciocínios matemáticos elementares. Esse estudo, muitíssimo marcante, deu resultado a um relatório famosíssimo que se chama Uma Nação é a risco. Portanto, pelo facto da escola não cumprir aquilo que deve, a nação, a maior nação do mundo, a nação mais poderosa do mundo fica em risco. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa. E criaram-se vários movimentos, o mais relevante é talvez o back to basics, o voltar às bases. Este relatório não ficou só pelos Estados Unidos, portanto, foi replicado em diversos países. Nos anos 80 e tal, 90, foi feito um estudo também em Portugal e os resultados foram basicamente os mesmos. Portanto, cada país que fez o estudo mostrava este resultado muito pouco animador, porque os o sistema educativo estatal não estava a cumprir aquilo que devia. Os sistemas educativos gastam muito dinheiro, levam uma grande receita e não conseguem pôr as crianças a ler, a escrever e a fazer um raciocínio matemático básico. Pronto, uma porcentagem de substancial. Muito bem. Então, é aqui que entra este novo filantropismo. Diversos filantropos com nome, com empresas de dimensão muito global, vieram dizer que os sistemas educativos não sabem gerir dinheiros, nem sabem atingir objetivos. Portanto, são as empresas que sabem gerir os dinheiros e cumprir objetivos, porque trabalham por objetivos. E são lucrativas, portanto, aquelas que avançaram são empresas lucrativas, e, portanto, nós vamos ajudar os sistemas educativos. Vamos ajudar. E vamos ajudar de diversas maneiras. Vamos formar professores, vamos criar programas, vamos colaborar com os políticos, ajudá-los a definir as suas políticas, etc. Mas da ajuda até à substituição foi um pequeno passo. em Portugal dizemos um passinho de pardal. Portanto, as empresas entraram pelos sistemas educativos e estilhaçaram os sistemas educativos. E, agora, as empresas já não dizem vamos ajudar. Não, vamos fazer, vamos fazer. Os sistemas educativos não são necessários para nada. Portanto, nós temos o saber, temos competência, temos os meios para, já não é para educar na escola, mas é para escolarizar, para escolarizar toda a população a nível global. Há aqui dois mitos, como já terão percebido. Haverá mais, mas estes são centrais, são óbvios, e eu desenvolvi-os num texto que depois posso facultar para os colegas e para os professores que queiram aprofundar esta questão. Ao contrário dos Estados, as empresas filantropas são bem-sucedidas, porque se não são bem-sucedidas vão à falência e aquelas que se propõem a ajudar não foram à falência. Sem as empresas filantropas não há salvação para a educação e, portanto, a pouco e pouco a educação passou, a educação pública. Eu estou sempre para falar de educação pública, na minha cabeça está sempre a educação pública. A educação pública passou de mãos do domínio público para o domínio privado, para o domínio privado. E foi assim que foi criada uma lógica curricular, que é a lógica que é designada por global, que é a junção do global, do mais global para o mais local. portanto, a nível internacional, supranacional, são definidas orientações ou recomendações, são feitas recomendações ou orientações baseadas em evidências e em dados concretos, mas estas orientações geralmente impõem-se aos países e impõem-se através dos financiamentos. Um país não tem financiamento se não adotar as orientações, se não as transformar em letra de lei, se não as legitimar, se não as tornar diretrizes. Portanto, apaga-se o plano nacional, que tem por função praticamente legitimar, legitimar, e o plano regional. Nós em Portugal temos apenas dois casos de regionalização da educação, que é o caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, mas por exemplo o Brasil e Espanha já a dimensão regional é substancial. Isto é tanto assim que em Portugal as orientações da OCDE, por exemplo, um documento que tem por título o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, é a tradução de um documento da OCDE. não há um documento legal ou curricular neste momento em Portugal que não diga que a OCDE recomenda, a OCDE diz. Então, certamente perguntarão, mas estava a falar em empresas e agora passo a falar em OCDE, porque é muito simples. A OCDE, digamos que é a instituição que agrega as orientações que são dadas pelas grandes corporações filantrópicas para as apresentar como suas, como aquelas que estamos a cocriar. Estas orientações acabam por ser, por vir diretamente, portanto, acabam por não ter uma filtragem nacional nem regional e acabam por chegar à escola onde são concretizadas. Portanto, temos aqui uma lógica que se situa entre o muito global e o muito local, em que não há filtragem, não há grande possibilidade de outros autores que se situam nos níveis intermédios de tomarem decisões que considerem que são mais relevantes para aquele país, para aquela região, etc. Em documento recente, já de 2022, a OCDE apresentou quatro cenários para a educação global. Esses cenários, eu depois poderei enviar-vos esta apresentação. Estes cenários estão traduzidos na nota de rodapé que aqui tenho e a mostrar, mas talvez não valha a pena. Portanto, basicamente, o que é que isso diz é o seguinte, e de que já tinha falado um bocadito atrás. portanto, estando as novas tecnologias disponíveis a todos, todos podem aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, o que quiserem, sem precisarem de um sistema educativo, sem precisarem de escolas e sem precisarem de professores. é a noção de aprendizagem ubíqua, ubíqua, que decorre desta ideia de que, para construirmos no pós-Covid, o Covid foi, devo dizer, bastante favorável a esta e a outras organizações. Portanto, existe a ideia de que há uma era pós-Covid e há uma era pós-Covid, pré-Covid e pós-Covid, queria dizer. E, portanto, é preciso, a educação que tínhamos até à pandemia provavelmente não era muito adequada, porque se fosse muito adequada não tínhamos tido os problemas que tivemos quando surgiu a Covid, certo? Portanto, ficou o mundo suspenso por não saber o que havia de fazer em termos educativos. Ora, é preciso disruptivizar a educação que temos, que ainda temos, é preciso disruptivizar, torná-la disruptiva, baralhá-la, para construir alguma coisa a partir do zero. E o que se quer construir a partir do zero é precisamente a escolarização numa lógica do learn as you go. Aprendemos enquanto andamos por aí. E, portanto, não precisamos, repito, desculpem repetir, mas é importante, porque são estas as palavras, não precisamos de sistemas educativos que devem ser desmantelados, esta é a palavra, não precisamos de escolas, porque a escola está num computador e não precisamos de professores, porque as crianças e os jovens devem, sabem muito bem o que querem, há uma palavra que surgiu neste vocabulário que é agência do aluno, o aluno sabe muito bem o que quer e, portanto, o aluno escolhe as pessoas, pode ser um professor, mas não tem necessariamente de ser um professor para o ajudar a concretizar os seus objetivos. Isto não é, eu sei que não é muito agradável de se ouvir o que estou a dizer no dia do professor. Hoje é o dia do professor, o dia mundial do professor, não é? Finalizando, perante este cenário, usando a palavra cenário, que eu resumi substancialmente como devem perceber, qual deve ser a nossa atitude. Eu penso que deve ser de grande apreensão, mas também de esperança. Bauman, numa entrevista que disse, que deu, já estava muito idoso, tem uma declaração que me acompanha, há frases que nos devem acompanhar mas devemos decorá-las, devemos torná-las nossas, até para sobreviver. E Bauman tem esta declaração, Deus nos perguntar, mas tem esperança no mundo, na educação? E ele diz, Deus nos livre de perder a esperança, e eu penso que o senhor era ateu ou agnóstico, Deus nos livre de perder a esperança. Portanto, quando perdermos a esperança, como educadores, o melhor é, como Ana Arand diz, dedicar-nos a outra coisa e que não esturvemos, não é? Vamos fazer outra coisa. Penso que há algumas razões objetivas, se quisermos, dados objetivos, evidências, evidências concretas de que eu vou focar-me essencialmente na esperança de que pode haver esperança de recuperação dos sistemas educativos públicos por parte dos Estados, da escola pública por parte dos seus atores e do ensino por parte dos professores e educadores. Acho que há alguns dados, objetivos sobre isto e já vos vou mostrar um exemplo. esta recuperação terá necessariamente de conduzir à reconstrução do currículo especificamente escolar em prol da aprendizagem dos alunos, da aprendizagem escolar dos alunos. Eu aqui devo dizer que a aprendizagem é uma palavra em que pode caber tudo. aliás, esta reorganização curricular em curso a nível global põe a tónica na aprendizagem. O senhor Biesta, Gierke Biesta, eu não sei se aceito dizer bem o nome, diz que o currículo está centrado na learnification, na aprendificação, na aprendizagem, se quisermos. Excluiu-se o ensino, excluiu-se o professor e pomos no centro e mais nada à volta a aprendizagem. Ora, não há aprendizagem se não houver ensino. Mas, a aprendizagem escolar, portanto, nós, como sociedade, como civilização, como humanidade, fomos legando na escola a aprendizagem daquilo que outras instituições, nomeadamente a família, não consegue assegurar. E, portanto, se a educação escolar falha, falha uma parte substancial da educação que a sociedade considera que é relevante e que a família, o grupo de amigos, não pode assegurar. Porque a aprendizagem escolar implica conhecimentos e cada vez mais sofisticados que precisam de um trabalho aturado, até porque nós vivemos pouco tempo e, portanto, as crianças e os jovens têm um tempo de vida limitado para aprender o essencial para serem cidadãos do mundo, não é? Portanto, a minha tónica é na esperança, mas não posso deixar de vos apresentar, como disse há pouco, aqui um toque de apreensão. muito, muito recente, em Portugal, tem dois ou três dias, saiu um novo relatório da OCDE e a OCDE diz que este relatório atende às necessidades de uma variedade de usuários, desde governos, que aprendem a buscar lições de política, portanto, a OCDE diz que os políticos precisam da OCDE para aprender lições de política, ou seja, de alguma forma, este é um atestado de minoridade dos próprios políticos e até académicos, portanto, o atestado de minoridade para com os académicos não é inferior, que exigem dados para análises adicionais e também o público em geral que deseja monitorizar como as escolas dos seus países só um bocadinho engasguei-me, como o público está interessado em monitorizar a progressão da produção de alunos de classe mundial. Esta expressão é particularmente ilustrativa, a produção, a produção. O nosso ministro da educação atual, mas podia ser de outro ministro e de outro país, desculpem, declarou. Quando olhamos para os dados coletados, para estes dados, isto numa cerimónia de apresentação do documento, numa cerimónia pública, quando olhamos para os dados coletados, decidimos melhor para destacar a importância de ter informação em vez de, e são palavras dele, apenas opiniões ou achismos. Eu vejo nestas duas declarações uma passagem de poder dos governos democraticamente eleitos, que têm a responsabilidade da educação para uma entidade transnacional que não foi eleita e que tem, por fim, a produção de alunos de classe mundial que sejam capital humano. porque o capital humano, a expressão capital humano pode ter desaparecido de alguns documentos, mas o seu espírito não desapareceu de todo. Volto à esperança. Volto à esperança. Penso que é muito difícil um professor, falávamos nisto um bocadito antes do início desta sessão, é difícil um professor, um educador, de alguma forma fazer frente, fazer face a toda esta lógica muito bem organizada, muito bem estruturada, que se designa por o glocal. Mas, eu tenho visto algumas tentativas de organização internacional que propõem uma outra possibilidade de encararmos a educação e o currículo. Uma delas, não é esta que está aqui, uma delas, que eu não faço aqui referência, é o último relatório da Unesco, Reimaginar Futuro Juntos. A Unesco, usando a mesma metodologia da OCDE, ouvindo milhares, milhões de pessoas por esse mundo fora, procurou também apresentar evidências concretas acerca do que deve ser a educação. E, de modo dúbio, eu diria dúbio, alerta para a catástrofe que será destruirmos os sistemas educativos, ainda mais, acabarmos com a escola e acabarmos com os professores. Portanto, em determinados pontos, a Unesco alerta para o perigo inerente a esta dissolução, a esta dissolução em curso. E também não põe a tónica no futuro, põe a tónica nos futuros, reimaginar os nossos futuros juntos. Ou seja, ao contrário da OCDE, diz que nós não podemos apenas e só traçar um caminho para toda a humanidade, porque a humanidade é diversa e, portanto, corremos o risco de terraplanar a humanidade se só apresentarmos um currículo para todo, para todas as crianças e jovens que estão na escolaridade, ou que estão a percorrer na escolaridade. Podemos dizer que o relatório da Unesco é um sinal de esperança. Eu quero, lá uso a mesma palavra, acreditar que sim, mas não vou muito além disso. sei também de contatos que tenho tido com investigadores brasileiros, nomeadamente com uma colega Érica Moreira Martins, que fez a sua tese de mestrado e doutoramento sobre a influência das empresas nos sistemas educativos, que no Brasil, na Argentina e no Chile há grupos de... Obrigada. Há grupos de educadores e de professores que reivindicam o direito à educação. Eu tive a oportunidade de estar numa reunião em que estavam presentes pessoas destes três países e, de facto, fiquei com algum ânimo. Fiquei com algum ânimo e peço que, de facto, se está a caminhar no sentido de afirmar este mesmo direito. O último exemplo que me chegou às mãos e chegou-me às mãos hoje é este. É uma iniciativa de sindicatos dos professores e educadores de todo o mundo. e este aglomerado, esta organização dos sindicatos de professores de todo o mundo e Portugal está representado com três sindicatos. Não verifiquei o Brasil, não tive tempo de fazer isso. Já teve duas campanhas e a segunda campanha é esta, os estudantes, os alunos antes do lucro. Os alunos, primeiro o lucro depois, eu tenho aqui o link, depois se tiverem interesse em ler, em ver, e há aqui muito material que nos leva a perceber que há pessoas atentas, de facto, ao currículo global de formato único com o fim de trazer lucro ou mais lucro sem grandes preocupações de justiça, sem grandes preocupações de justiça. Portanto, o lucro para quem de facto diz que ajuda. Há uma expressão muito interessante que vem na literatura e que eu não posso deixar de referir, é que este novo filantropismo faz o bem dando-se bem ou dá-se bem fazendo-o bem. Portanto, em nome da justiça, em nome de valores como a justiça, é justo que todos tenham acesso à educação e da democracia, eu não acabei de escrever a frase, mas queria dizer, aqui, queria retomar a lógica que foi ontem aqui referida da ligação entre justiça e democracia. A democracia é favorável à justiça, desculpem, a democracia é favorável à educação, mas a educação robustece a democracia e, enfim, do direito à educação. Há alguma coisa em que temos de pensar, há alguma coisa que temos de fazer. Então, para terminar muito, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos em Coimbra? O que é que nós fazemos em Coimbra? Não fazemos muito, mas fazemos o que podemos. portanto, como já referi no início, portanto, uma das nossas atuações é o estudo do currículo e divulgação do que vamos fazendo, através de artigos, de formação de professores, de pequenas conferências. Nós preferimos o pequeno, falar com os professores, estamos na época das grandes organizações, dos summits, nós preferimos as reuniões mais pequenas. E, em termos de formação de professores, de formação inicial de professores, construímos um módulo, que é um módulo que tem por designação consciência crítica, cujo fim é precisamente levar os professores, os futuros professores, a interrogarem um discurso que lhes chega, seja de instâncias internacionais como nacionais, que é apelativo, que é simpático e ao qual facilmente eles aderem, como toda a gente por princípio adere. Não tenho aqui referências bibliográficas referidas, mas poderei, caso entendam, enviar-vos alguns textos que desenvolvem alguns dos aspectos que aqui mencionei para quem tiver, obviamente, interesse pelo assunto. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a você, professora Maria Helena, pela apresentação, pelas provocações em relação a essa, a esse problema que envolve a educação que envolve a escala dentro das agências, das agendas internacionais que acabam por, com discurso doce, nos colocar quase que numa condição, ou não quase, mas numa condição de total dependência, de total submissão a essas agendas, essas normativas que vêm em nome do direito ao espaço que o local tem, ocultam a obrigação de seguir o global, de seguir aquilo que vem de cima. São problemas muito graves, temos que realmente guardar espaços de resistência e, realmente, aposto no pequeno local, aposto nos grupos de estudo, nos grupos de debate, na consciência que se constrói em nível local, pode ser uma alternativa importante de fazer frente, de dar força em relação a isso. passo então a palavra ao professor Altair para a condução do debate agora e já também destacando que no YouTube vocês podem deixar seus comentários, suas perguntas que eu vou na sequência trazendo aqui para a sala. Professor Altair. Tudo bem? Primeiramente, então, boa noite a todos. Boa noite aí, Maria Helena, uma satisfação te escutar, boa noite, Maurício, boa noite, Marilda, Dulce, e todos aqueles que acompanham a transmissão pelo YouTube. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, agradecer esse convite generoso que o Maurício me fez, dois ou três meses atrás, para participar desse grande coloque, desse terceiro coloque internacional de filosofia e educação, o que me traz muita honra de poder estar aqui dialogando com a professora Maria Helena e com os demais participantes e dizer, de pronto, que eventos como esse são super bem-vindos. Eu vejo que, talvez, uma das poucas coisas que a pandemia trouxe em termos de modificação é essas oportunidades de a gente poder, da nossa própria casa, debater com outras pessoas ou do outro lado do oceano Atlântico. E, mais do que isso, poder estar agora revisitar essas falas. Hoje, de tarde mesmo, assisti a fala do professor Luiz na segunda noite, porque na segunda noite também estava com aula, não pude assistir. E estão aí disponíveis no YouTube para poder a gente reprisar e rever essas importantes reflexões num cenário muito desafiador, eu chamaria dessa maneira. eu quero também aproveitar aí para saudar o programa de pós-graduação aí da UNOESC, em nome da professora Marilda, qual coordenadora, quero saudar também os demais professores, eu digo sempre que na UNOESC eu não tenho apenas colegas pesquisadores, eu tenho amigos lá, amigos, um deles está aí, o Maurício, a Marilda, mas eu quero também lembrar aqui o Elton, o Márcio, que foi meu orientando de doutorado, que também faz parte aí do programa, a professora Malu, que a gente é amigo de longa data, a professora Maria Tereza e tantos outros professores aí que fazem parte deste programa. E também eu quero lembrar, que foram lembrados aí pelo Maurício, em memória, o Clênio, um grande, grande amigo, tivemos a mesma orientadora de doutorado, aliás, Maurício também, a professora Nádia, o Clênio Lago, que tive a oportunidade de organizar um livro com ele em 2010, e também o Paulino, que também colaborou com dois capítulos em duas coletâneas que eu organizei. E o professor Roque, que também participei de bancas com ele, então vai aqui aos dois colegas que já não estão mais conosco, e o Roque, meu abraço carinhoso. Depois de escutar essa bela apresentação da professora Maria Helena, não cabe muita coisa nos meus comentários aqui, mas, em primeiro lugar, assim, houve muita sintonia naquilo que eu rabistei aqui para contribuir com o debate e naquilo que a professora Maria Helena apresentou. Inclusive, por coincidência, quando você citou aí o documento da OCDE, o Educação 2030, acabamos de concluir recentemente com o professor Márcio, que é do programa, e mais um outro ex-orientante do doutorado, um artigo que vai ser publicado em breve numa revista lá de Brasília, justamente fazendo uma análise crítica desse documento e mostrando como esse documento influencia, por exemplo, as reformas em curso no Brasil. Eu estudo de forma mais pontual a reforma do ensino médio, tenho um grupo, uma equipe de pesquisa que está se debruçando sobre a reforma do ensino médio, e a gente vê como uma precisão incrível como esse documento influenciou na indução dessas políticas no caso do Brasil. Estou falando da reforma do ensino médio, mas poderíamos falar da BNCC e tantas outras reformas que estão em curso. Então, eu queria dizer, professora Maria Helena, que eu adorei te escutar, inclusive, depois quero escutar de novo a tua fala, quero sim o texto, já li um texto seu que saiu publicado nas linhas críticas, mas quero também esses outros textos que você indicou aí, depois o Maurício me passa o contato, você passa para o Maurício, porque a gente pode continuar o diálogo mesmo depois dessa sessão. e eu queria começar, eu quero fazer dois ou três registros iniciais indo para a minha participação e depois eu vou dividir a minha fala em dois momentos e no final indicar algumas coisas que eu chamaria de formas de resistência, meio parecido com a ideia de esperança que a Maria Helena colocava na sua fala final. E o primeiro registro que eu queria fazer é que nós poderíamos falar da educação como privilégio e poderíamos falar da educação como direito. E quando, sempre que eu falo isso, eu me reporto a um pensador brasileiro, o Anísio Teixeira, infelizmente pouco estudado no Brasil, deveria ser muito mais estudado nos cursos de pedagogia e não só nos cursos de pedagogia, mas pelos educadores de modo geral. Mas o Anísio Teixeira levantava essa bandeira há quase 90 anos atrás. O Anísio Teixeira foi um dos que assinou o Manifesto dos Pioneiros para a Educação no Brasil em 1932 e ele ocupou cargos importantes nos períodos democráticos, nos poucos períodos democráticos que o Brasil teve. e ele escrevia justamente um texto chamado Educação não é privilégio. E quando o Anísio Teixeira escreve isso, ele está se referindo a um Brasil do momento, um Brasil do momento que, apesar de já ter tido trilhado a independência, continuava ainda tratando a educação como privilégio, privilégio dos ricos, privilégio das classes dominantes, privilégio de quem podia acessar a escola, porque a grande maioria da população, naquele contexto, ainda estava distante do acesso à educação escolarizada. E ele vai entender a ideia da educação como direito, a educação como direito. e passado 90 e poucos anos disso, nós hoje estamos novamente em risco da educação voltar novamente a ser privilégio. Privilégio de quem pode pagar, principalmente quando você tem uma escola pública maltratada, uma escola pública destruída, uma escola pública invadida por uma mentalidade empresarial. Aquilo que eu chamei em outros textos que eu já escrevi sobre, nós vivemos hoje no Brasil claramente uma privatização por dentro da escola pública. E é quando os organismos, as organizações empresariais, os empresários da educação, eles encontraram uma fórmula perfeita para se apropriar do dinheiro público, por conta da escola pública, que agora não é mais pública, porque ela é gerenciada, ela é controlada, ela é induzida, inclusive na questão do currículo, por esses setores empresariais. E veja bem, nós estamos hoje comemorando 34 anos da homologação da Constituição Federal de 88. E esse foi um marco importante no Brasil, porque foi justamente a Constituição pós-ditadura militar. levaram 34 anos. E foi um marco, porque a partir dessa Constituição, depois, em 96, nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases, se fez grandes avanços em termos de acesso à educação no Brasil. Começando pela educação básica, porque o analfabetismo sempre foi uma das piores chagas da história brasileira. E, nos últimos 20 anos, um avanço muito expressivo no acesso à educação superior. No entanto, começando pela educação superior, nós tivemos uma expansão visível, os números estão aí para nos dizer essa expansão, mas foi uma expansão patrocinada pelo setor empresarial, com verba pública. Está aí organismos importantes, políticas importantes, como, principalmente, o FIES, o ProUni, e assim por diante. Mas essa expansão foi pelo setor empresarial. Tanto é que os números apontavam recentemente, eu digo sempre recentemente, porque, ultimamente, nem mais pesquisas sérias existem no país, porque, no atual governo, até os institutos de pesquisa foram reduzidos à míngua, porque mostrar os dados é perigoso. Então, vamos esconder os números, porque daí as coisas não aparecem. mas os últimos censos da educação superior mostravam que 80% das matrículas da educação superior estavam em instituições privadas e apenas 20% estavam em instituições privadas. Em outras palavras, nós podemos dizer que os empresários da educação ganharam muito dinheiro com a expansão da educação superior no Brasil. E foi justamente esse dinheiro que potencializou para que os empresários pudessem também não ficar só satisfeitos com a educação superior. Era necessário abraçar também a educação básica. E achei muito importante a fala da Maria Helena quando, ao se referir aos documentos do OCDE, com uma linguagem muito sedutora, uma narrativa muito democrática, com muitas aspas, vamos escutar, vamos escutar, mas lá pelas tantas, para usar a expressão de Portugal, um passinho de pardal, o vamos ajudar, vamos agora fazer, vamos dizer como se faz. E é isso que está acontecendo na educação brasileira. As reformas em curso, me refiro aqui à reforma de ensino médio, me refiro aqui à própria BNCC, ela não está apenas sugerindo, ela não está apenas orientando, mesmo que na letra da lei às vezes apareça isso, orientações, mas na prática está induzindo currículos, ela está determinando o currículo. e currículos esses que, lamentavelmente, estão produzindo uma escola dual de forma muito visível. Uma escola que tem todos os saberes possíveis e imagináveis para as elites e uma escola com o mínimo possível de conhecimento para a população pova. A reforma do ensino médio é muito visível. Principalmente quando se introduzem itinerários formativos, por exemplo, com um belo discurso que são os jovens que escolhem. Os jovens são protagonistas, mas que protagonismo é esse em que apenas um itinerário é oferecido, porque não há recurso humano para trabalhar os outros itinerários. A escola não tem infraestrutura para ter laboratórios, para ter quadras esportivas ou coisa parecida para outro itinerário. Ah, mas o aluno é livre para escolher. Se ele não se agrada esse itinerário, busca uma outra escola, só que outra escola às vezes significa você ter que viajar quilômetros de distância porque muitas cidades só têm uma escola. Então, quando se diz assim que os jovens decidem o que eles querem aprender, ele é um discurso falacioso para a grande maioria dos jovens pobres. Ele pode ser um discurso que se adapta a uma pequena elite que tem condições de fazer isso e que as escolas particulares às vezes podem oferecer isso porque são escolas que recebem mensalidades altas, alunos que já têm um capital cultural na sua própria família e que aí sim podem ter acesso às tecnologias, acesso às inovações, acesso a tudo aquilo que se pode prestar. Então, eu gostaria de avançar nessa direção para dizer que nós não podemos descolar uma ideia de educação que está em curso e uma ideia de currículo que está sendo formatado dissociado daquilo que nós chamaríamos de reformas neoliberais. E essas reformas neoliberais se impõem com toda força no aspecto de educação. Eu tenho um amigo nosso, inclusive, participou já de algumas bancas, que é o professor Akari da Universidade da Suíça, que ele escrevia um livro que saiu publicado, traduzido no Brasil, dizendo justamente nesse aspecto que a educação vai se tornar o grande filão de mercado no século XXI. E o primeiro ponto que eu organizaria dentro desse aspecto das reformas neoliberais, educação e currículo é justamente sobre isso que a Helena acabou de apresentar. O papel que os organismos internacionais estão tendo no domínio das agendas da educação. E a indução da formatação de um currículo. Um currículo padrão, de um currículo globalizado e que se fez sentir de outros formatos, está aí o processo de Bolonha, por exemplo, na educação superior, mas que agora ganha espaço, ganha fecundidade também na educação básica. E aqui me agrada muito trazer uma ideia que é de um pesquisador brasileiro chamado José Rodrigues. Ele defendeu uma tese de doutorado já faz quase uma década, em que ele vai introduzir dois conceitos que eu considero potentes para entender esse movimento. Primeiro conceito, em outras palavras, ele vai trabalhar a ideia, saiu depois, inclusive, uma parte da tese em formato de livro, e o livro tem como título Os Empresários e a Educação Superior. Mas ele trabalha com dois conceitos, que eu acho dois conceitos potentes para entender esse movimento. Ele chama de educação-mercadoria e mercadoria-educação. O que é educação-mercadoria? Bom, educação-mercadoria, como o próprio nome diz, é a venda de serviços educacionais. E hoje, isso no Brasil dá muito dinheiro. Tem organizações não governamentais faturando muito dinheiro através da venda de serviços educacionais. Eu sempre, eu costumo dizer que são fundações que têm um duplo CNPJ. Tem o CNPJ da bondade, o CNPJ da benevolência, o CNPJ do marketing e o CNPJ dos lucros. o CNPJ que ganha muito dinheiro com relação a isso. Uma das pessoas mais ricas no Brasil é o Leman, responsável pela Fundação Leman. E que tem uma bancada patrocinada por ele no Congresso Nacional. Então, nós temos aí todo um percurso de educação-mercadoria, que é justamente essa venda de serviços educacionais. Mas temos de outro lado aquilo que o José Rodrigues chama de mercadoria-educação. É quando a educação se torna responsável para produzir novas mercadorias. mercadorias. Então, é aquilo que nós poderíamos dizer, bom, a pessoa vai ser profissionalizada em alguma coisa e ela vai agregar valor para produzir outras mercadorias. Então, é um engenheiro que vai fazer um curso e precisa ser um bom curso superior, porque depois ela vai ser contratada por uma empresa e, graças a seus conhecimentos, ela consegue fazer com que essa empresa produza muito mais do que se ela tivesse e há uma tensão entre essas duas coisas, porque, de um lado, aqueles que vão se ocupar com a ideia da educação, mercadoria, eles vão querer lucrar muito com essa prestação de serviço na educação. Mas aqueles que querem receber profissionais que vêm dessa educação, eles estão preocupados com a mercadoria educação que é produzida dentro dessas instituições. E aí que entra um elemento importante. Então, é necessário, por exemplo, ter órgãos de regulação, por exemplo. Só que esses órgãos de regulação, eles se tornam muito frágeis, principalmente quando nós temos um Estado fragilizado, quando temos, por exemplo, um Ministério da Educação fragilizado, quando nós temos as instituições responsáveis por dar o selo de garantia daquilo que é oferecido como educação fragilizada. e é nesse ponto que entram os organismos internacionais como sendo uma espécie de tribunal supremo da razão, para usar uma expressão própria do pensamento kantiano, que vão dizer o que é qualidade e o que não é qualidade. E aqui a qualidade é medida, é como nós preparamos pessoas eficientes para render no mercado financeiro, no mercado lucrativo. E é nesse sentido que as avaliações de larga escala que ganham o accountability, eu sei que é um tema que a Marilda estuda muito, inclusive tem um belo livro que todo mundo deveria ler, diga-se que é passagem, entra em ação. porque veja bem, quando você exige que a educação consiga produzir bons profissionais, você acaba vitimizando muitas vezes quem não tem condição de dar isso. Você tem uma escola precarizada e como é que ela vai conseguir formar bons profissionais que têm professores fragilizados com formação ineficiente, com uma formação aligeirada com falta de infraestrutura e assim por diante. Então, as avaliações larga escala se tornaram o pelucho da vez e que ele não vai se resolver. Inclusive, os exemplos bem-sucedidos que se diz no Brasil, se fala muito de Sobral, no Ceará e assim por diante, pesquisas mostram que há muito mais algo de virtual que se dá por detrás disso do que propriamente a realidade dessas dessas realidades escolares. Então, aqui nós temos o grande desafio como pesquisadores e como educadores e como pessoas que acreditam na escola pública como um bem público importante de como fazer frente a uma ideia perversa que tem tomado conta das políticas educacionais, das agendas educacionais, principalmente por conta da ideia de ter tornado a educação mercadoria. E aí, eu chamaria de que essa educação neoliberal ou a educação para o neoliberalismo acaba ocupando uma dupla finalidade. Porque, de um lado, nós temos uma educação como uma forma de ganhar dinheiro de certos grupos. E, por outro lado, nós temos também uma educação como espaço de formatar aquilo que o Dardot e o Laval, dois pesquisadores muito conhecidos no Brasil e, certamente, na Europa, os dois pesquisadores franceses, chamam desse sujeito neoliberal. Num dos livros dele, que é A Nova Razão do Mundo, eles vão justamente dizer que o neoliberalismo não é apenas uma ideologia ou um sistema econômico, ele é uma racionalidade. A racionalidade neoliberal. E esse movimento do adentramento, eu chamaria de sintaxe empresarial na educação, ela vem somar com a propagação e solidificação dessa racionalidade neoliberal. Principalmente quando ela prepara o sujeito neoliberal, falávamos antes da conferência, professora Maria Helena, os sistemas são instigados à competição, por exemplo, são instigados ao individualismo. Aquilo que o Piaget dizia, o jovem Piaget dizia lá nos famosos textos, as considerações psicológicas sobre o trabalho do grupo, as suas pesquisas mostravam que a cooperação era um elemento fundamental para o desenvolvimento do conhecimento, da convenção, hoje está no lado oposto. A ideia de que a escola tem que ser o lugar que ensina a competição, não mais a cooperação. A escola ensina o individualismo, quem pode mais chora menos, e não mais o espaço solidário de construção de conhecimento. Isso vai contra a própria ideia de ciência, porque se a gente olha a história da ciência, por mais que tenham tido cientistas que fizeram descobertas importantes, mas o grande avanço da ciência se deu pela ideia do trabalho coletivo, das comunidades de investigação, que conseguiram produzir conhecimentos novos. E hoje nós temos exatamente o lado oposto, uma escola que se prostrou diante de uma ideia de que o que importa é a competição, por exemplo. E mais, a introjeção de uma ideia de meritocracia. Por quê? Porque se você vai vencer é porque você merece. E esse problema é muito sério no Brasil, por quê? Porque hoje muitos daqueles que hoje se abraçam nessa ideia de meritocracia foram pessoas que só conseguiram lugar ao sol, só conseguiram ascender na educação superior graças a políticas públicas como o ProUni, conseguiram moradia por conta de programas públicos de Minha Casa Minha Vida. Mas, no entanto, na cabeça deles, por quê? Porque essa ideia foi implantada na cabeça deles, eles mereceram isso, porque eles foram eficientes, porque eles foram perspicazes, porque... E esses mesmos que se beneficiaram dessas políticas públicas, hoje querem negar que essas políticas públicas possam estar à disposição daqueles que ainda não conseguiram chegar nesse patamar. Por aí se explica, por exemplo, a política de cotas, que é tão contestada no Brasil, porque se... O chavão que se diz é que a política de cotas privilegia quem não faz nenhum esforço para conquistar isso. Então, isso seria contra a ideia meritocrática. E vejam que interessante, porque essa dominação das políticas educacionais pelos empresários da educação fez com que as próprias políticas fossem sendo pautadas por esses grupos econômicos. Então, hoje nós temos o Congresso Nacional que está profundamente patrocinado por esses grupos e temos as políticas educacionais em curso que estão induzidas nessa... E mais grave com isso com a ideia de cientificidade, porque a ideia de evidência, como se costuma dizer, é patrocinada exatamente por essa questão. eu vou para o segundo ponto, até para não me estender demais, porque depois a gente pode também debater. E aqui, nesse segundo ponto, eu gostaria de trabalhar um pouquinho nessa ideia que hoje, quando nós estamos falando de currículo, seja na educação básica, seja também na educação superior, para mim, hoje, é aquilo que alguns autores chamam, o próprio Bourdieu chamava isso, o currículo hoje, se tornou um campo de disputa. Um campo de disputa. E eu diria que está em jogo essa disputa, de um lado, a educação como instrumentalização para o mercado, e, de outro lado, a ideia de uma educação como experiência democrática capaz de promover justiça social. Para ficar no tema que nos foi dado, professora Maria Helena. E aí, eu gostaria de indicar alguns autores, algumas obras, que acreditam que nos ajudam a compreender esse campo de disputa. E a primeira delas é uma obra do Christian Laval, que é uma obra que tem seus vinte e poucos anos, que foi traduzida logo depois que ela saiu na França, ela foi traduzida para o português, até por uma editora pequena aqui de Ponta Grossa, que tem como título A Escola Não É Uma Empresa. A Escola Não É Uma Empresa. E, agora, mais recentemente, a Boitempo também republicou o livro, em 2017, e o próprio Christian Laval faz um prefácio à edição brasileira, dizendo que, olhando o cenário brasileiro, aquilo que ele tinha visualizado quase 15 anos antes, lá na Europa, de modo especial na França, ele percebeu que correu muito mais rápido aqui no Brasil. Correu muito mais rápido aqui no Brasil. E é interessante, porque eu gosto muito dessa obra, a gente fez todo um estudo no grupo de pesquisa que eu coordeno, inclusive, esse estudo acabou rendendo a publicação desse livro, Leitura Sobre Neoliberalismo e Educação. Eu quero ver se, em breve, eu consigo os direitos do PDF, porque, por enquanto, está impresso, para poder circular mais o próprio material. Mas eu gosto muito dessa obra, porque eu diria que a escola não é e não deve ser uma empresa, assim como a escola não é e não deve ser um quartel, assim como também a escola não é e não deve ser uma igreja. Eu estou falando dessas três coisas no caso do Brasil, porque hoje, no Brasil, nós estamos tendo a iminência da escola se transformar, já é quase uma espécie de uma empresa mal sucedida, diríamos assim, ela está querendo se tornar uma escola como um quartel, aí a militarização das escolas, e ela também tem um forte desejo de certos setores conservadores, do fundamentalismo religioso, querendo também tomar conta da escola. Então, a defesa hoje de uma escola laica, de uma escola não militar, e a defesa também de uma escola que não seja uma empresa, que a escola seja escola. escola como, para usar uma expressão do Jean Machelin e do Martin Simmons, a escola como tempo livre, tempo livre para poder desenvolver o ser humano, para desenvolver a democracia, para desenvolver a escola como um espaço democrático. E aí, eu me reporto de imediato ao livro do John Dewey, Democracia e Educação, que eu acho um livro belíssimo, escrito em 1916, e quero pegar do John Dewey, um grande, grande intelectual, educador, filósofo do século XX, mas principalmente essa ideia que ele trabalha a ideia de democracia não como simplesmente um regime de governo, mas como uma forma de vida. E eu vejo a escola como esse espaço da experiência democrática como uma forma de vida. E talvez justamente por nós termos uma escola maltratada, uma escola descuidada por parte da sociedade de modo geral, por parte dos governos, mas principalmente por ela ter sido precarizada, porque a melhor forma de dizer que algo não funciona é você precarizar ao máximo, aí você vai dizer que não funciona e eu vou dar a solução. Os mitos que a Maria Helena colocava a pouco, os filantrópicos, as empresas filantrópicas é que vão salvar a educação. Muito bem dito, professora Maria Helena, é mito. é mito, porque se isso fosse simples assim, a escola já estaria no caminho próspero e assim, porque, né? Então, veja bem, justamente para uma escola fragilizada é que talvez as nossas democracias estão em risco. E aqui, eu me reporto a um dos livros do Manuel Tastel, traduzido aqui no Brasil, A Ruptura, A Crise da democracia liberal e ele vai justamente dizer que essa ruptura está se dando justamente por um esgotamento de uma ideia de democracia que ela foi muito simplificada. Por quê? Porque se acreditava que a democracia liberal, a democracia representativa já estaria pronta, quando, na verdade, a democracia precisa estar encarnada na vida. A democracia como modo de vida, para usar a expressão do John Deere. E eu não poderia deixar de falar também da obra do Stephen Levinsky, Como as Democracias Morrem, como as democracias morrem. Inclusive, recentemente, ele deu uma entrevista aqui na TV Cultura, mostrando justamente como o Brasil hoje, assim como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, como está acontecendo em outros países mundo afora, na Europa, etc., estão solapando a ideia da democracia. Principalmente com essa ascensão da extrema-direita. A extrema-direita que continua, continua não, ela resgata certas ideias que todos nós achávamos ter superado. Então, a ideia de que existe uma raça superior, de que existem pessoas que são melhores que as outras, de que são, de que não precisamos tratar todo mundo igual, que há uma hierarquia e que isso, que há uma naturalização da desigualdade social. Alguns nasceram para ser elite, outros nasceram para ser subservientes. Essa é a mentalidade que perpassa. E aí nós vemos, por consequência, saindo das sombras, nossas piores manifestações que o passado já mostrou o quanto que isso se torna catastrófico. Então, quando eu digo assim, hoje nós vivemos uma espécie de um fascismo que sai das sombras. E esse fascismo não está na cabeça apenas de alguns líderes. Esse fascismo está na pessoa comum, contaminada principalmente por fake news, contaminada por uma forma de pensamento extremamente ultrapassada, mas que hoje ganha notoriedade. Então, nós temos aí a misoginia, temos aí o racismo, temos aí a aporofobia, temos aí a mixofobia e todas as formas de patologia que talvez a psicanálise vai nos ajudar a compreender melhor. E para encerrar, eu gostaria de falar do grande desafio que temos pela frente como defensores da democracia. E para isso eu trago uma autora americana que, particularmente, aqui no nosso programa tem sido muito estudada, no meu grupo de pesquisa nós dedicamos um ano inteiro de estudar suas obras, que é a Marta Nussbaum. A Marta Nussbaum. Eu me refiro de modo especial ao Cultivo da Humanidade, que é uma obra seminal, mas principalmente o manifesto que ela publicou lá em 2009, se não me engano, que é Sem Fins Lucrativos. Sem Fins Lucrativos porque a democracia precisa das humanidades. E ela abre o manifesto que eu pediria licença até para ler um pequeno trecho porque eu acho que ele é seminal para a gente entender esse gigante desafio que temos pela frente. E é nas primeiras páginas do seu manifesto, eu chamo de manifesto porque ela mesma fez questão de dizer que era um manifesto que ela estava escrevendo aí. E ela diz assim, ó, obcecados pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, os países e seus sistemas de educação estão descartando de forma imprudente capacidades indispensáveis para manter viva a democracia. Se essa tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquinas lucrativas, em vez de produzirem cidadãos íntegros que possam pensar por si próprios, criticar a tradição e entender o significado dos sofrimentos e das realizações dos outros. É disso que depende o futuro da democracia. Esse trecho está nas páginas iniciais quando ela vai falar da crise silenciosa da educação. E essa crise silenciosa da educação que vem nesse evento neoliberal que tomou conta da educação. Por quê? Porque os preceitos neoliberais eles querem tornar a educação como uma máquina de produzir gerações de máquinas lucrativas. E ela vai dizer que a presença das humanidades e das artes, e eu gosto muito dessa ideia porque ela não está puxando assado só para a filosofia, ela está falando das humanidades e das artes. ela vai dizer que a presença das humanidades e das artes nos currículos, nas escolas, e ela está falando de modo especial também na universidade, ela consegue desenvolver aquilo que ela chama de cidadania democrática. E aí eu só rapidamente separei e com isso encerro a minha participação, ela vai justamente falar de três dimensões da cidadania democrática para pensar o currículo na perspectiva democrática e da justiça social. E a primeira delas é o pensamento crítico. veja bem que o pensamento crítico ele vai quase na direção oposta da ideia de uma educação para o lucro. E por que isso? Porque a educação para o lucro ela está basicamente arraigada em duas ideias equivocadas. Em primeiro lugar a subordinação a uma autoridade sem ao menos dar credibilidade a essa autoridade. Aquela ideia de que o mercado dita as regras. E parece que não há um outro caminho senão esse. E o segundo é justamente a pressão dos pares que nós podemos chamar também de pensamento de rebone. Está aí todo o efeito nocivo das redes sociais e assim porquê. A segunda dimensão é a ideia da cidadania universal. E é essa cidadania universal que ela recupera lá da tradição grega que possibilita a necessidade de um diálogo intercultural. E essa forma de pensar a cidadania universal que nos ajuda a compreender por exemplo por que que o espaço escolar é um espaço da pluralidade. E por isso que não pode haver um currículo padrão para todos os lugares. e por fim a ideia da imaginação narrativa que a literatura de modo especial pode nos ajudar porque a imaginação narrativa ela nos capacita a nos colocarmos no lugar do outro. E aquilo que se torna fundamental para a construção de uma boa sociabilidade humana e que pode despertar em cada ser humano o sentimento de compaixão humana. Hoje tão 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 esquecido diríamos assim. A compaixão humana que faz com que o ser humano não se torne perverso diante por exemplo do sofrimento alheio. E aí para encerrar eu foi interessante porque na fala final da professora Maria Helena ela cita o Guerra Piesta que eu também gosto foi traduzido para o português vários livros dele mas um deles é para além da aprendizagem para além da aprendizagem justamente mostrando esse espaço fundamental que a escola pode ter principalmente para o jovem pobre que não teria acesso ao conhecimento historicamente produzido se não fosse por exemplo espaço escolar essa ideia de que tudo está em qualquer lugar é um mito é um mito porque porque não dá as ferramentas adequadas principalmente para aquelas pessoas que não tiveram acesso ou que não têm acesso às tecnologias eu tenho discutido com colegas até de programa que são entusiastas das tecnologias e eu acho que as tecnologias são fantásticas mas são ferramentas apenas ferramentas quem nem sequer tem acesso a essas ferramentas e muito menos as condições para chegar até essas ferramentas ele estará completamente de fora da aprendizagem então quando se diz assim de que hoje nós não precisamos mais da escola esse processo perverso de desescolarização e aí me somo em gênero e grau com as falas da professora Maria Helena ela é justamente uma fala que torna a desigualdade social cada vez mais gritante e a defesa de uma escola pública de qualidade e a pergunta é o que é uma escola pública de qualidade eu defino essa definição não é minha mas é de alguns autores internacionais inclusive a própria Marta Nussbaum advoga essa ideia mas eu trago aqui principalmente do José Carlos Libânio quando ele diz que uma escola de qualidade é uma escola justa uma escola que promove a justiça e nós não vamos ser uma escola justa de qualidade se a gente nega o acesso ao conhecimento a grande parcela da população eu fico por aqui muito obrigado aí pela atenção de vocês e podemos continuar a debater obrigado obrigado sr. Altair brilhantes elementos que com certeza vem potencializar o debate aqui professora Maria Helena e devolvo sim devolvo a palavra a senhora mas claro vamos depois também ouvir a Marilda e mais pessoas que estão no no YouTube Dulce também com muita vontade em apresentar suas considerações mas devolvo a palavra a Maria Helena pode também fazer o diálogo muito obrigada professor Maurício muito obrigada professor Altair de facto Ana no que disse eu identifico-me completamente com o que disse completamente eu limitei-me digamos a apresentar dados sem fazer grandes interpretações porque todas os mais pequenos pormenores da comunicação têm uma discussão imensa há aspectos muito escondidos neste discurso mas gostava de sublinhar duas coisas que já disse com algumas leituras que fiz recentemente eu penso que começa uma das minhas razões de esperança a educação escolar já passou por momentos muito maus e portanto ultrapassou e portanto vamos pensar que este é o momento menos bom e que há de haver alguma reação como já parece que há por parte de movimentos e por parte de diversos autores inclusivamente acho que nós estamos mais ou menos nessa linha de contestação pensar e de contestação portanto e não queremos nada de mais queremos de volta à escola pública onde os alunos possam independentemente da sua condição social das suas características não interessa possam formar-se como seres humanos coménio tem uma expressão muito bonita de que a Dulce gosta imenso a escola é uma oficina de humanidade uma oficina de humanidade não é a única mas nas nossas sociedades ela é uma das primeiras se não a primeira portanto falhando isto falha também a humanidade relativamente há portanto estava eu a dizer que há alguns autores em Espanha em França na Inglaterra no Brasil que começam a escrever obras nos Estados Unidos de grande peso de contestação Marta Nussbaum nos Estados Unidos e não só há pouco tempo li um livro que tem por título A Tirania do Mérito de Sandal e ele o livro é grande porque ele precisou de muitas páginas para explicar isso que o professor Altair explicou o mérito é uma falácia é uma falácia e portanto o mérito é um mérito económico muitas vezes se deve à sorte a sorte ou outros fatores outros fatores talvez até menos confessados e portanto a escola não é feita para os alunos terem mérito para terem prémios é para aprenderem para se tornarem pessoas é uma o que é feito do bem comum pergunta-se Sandal que é feito do bem comum esquecemos-nos dele e a escola deveria preparar os alunos para pensarem no bem comum e não no bem-estar como é a panágio do modelo bússola de aprendizagem da OCDE portanto desde que haja um hedonismo neurocortical como diziam como diziam os psicólogos do início do século desde que o sujeito se sinta feliz ou alegre ou contente ou algo assim já está tudo bem eu gostava também de referir que esta 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 narrativa este este discurso destas grandes entidades públicas privadas e destas organizações que de alguma forma laboram com elas e são a sua face entram muito o seu discurso entra muito naquilo que Frenet a meio do século passado dizia que era uma verborreia humanista há uma verborreia humanista mas não é de todo humanista portanto há aqui uma tentativa de mistificação das verdadeiras intenções que são as lucrativas em termos econômicos e não lucrativas econômicas e não com fins com uma intenção de justiça social de repartição da riqueza o que o professor Altair referiu em termos da da função da escola as escolas portanto nós estamos há diversos estudos nomeadamente a Unesco desde 2016 que alertam para o facto de as as condições de acesso ao conhecimento estarem a ser cada vez mais desequilibradas portanto a privatização da educação através destes meandros que não é propriamente o privado privado mas a criação do homeschooling da escola em casa e de outros expedientes através dos quais as empresas entram desmantelam os sistemas educativos e depois apresentam soluções simpáticas portanto o facto de não termos não darmos o acesso ao conhecimento a todos vem muito numa lógica que Vygotsky já tinha alertado não é não há hipótese de um aluno de uma criança de um jovem ter acesso ao conhecimento construído historicamente pela humanidade se não houver escola e se não houver professor e portanto isto é muito destacado pelo Vygotsky e é muito destacado por um outro autor que eu gosto muito que é o Michael Young este Michael Young foi é um dos autores da sociologia inglesa dos anos 60 que veio dizer que a escola não está a cumprir as suas funções porque o seu currículo é destinado ao homem branco ocidental àquele que tem poder e portanto temos de diversificar os currículos cada cultura tem direito a construir o seu currículo ele depois verificou que as culturas mais frágeis construem currículos mais frágeis e tornam-se cada vez mais frágeis e ele vem agora desde há uns anos desde há duas ou três décadas afirmar dizer e voltar a dizer aliás ele já o disse no Brasil numa conferência muito interessante que eu costumo mostrar aos meus alunos que o conhecimento que está na escola é o conhecimento poderoso que empodera que nos leva a ter um outro discernimento e que nos permite viver em princípio mais ou menos pacificamente com os outros e portanto há aqui toda uma falácia que é preciso ser pensada e lamentavelmente lamentavelmente a academia as universidades não estão provavelmente a fazer o seu melhor porque também elas são capturadas pelas lógicas das empresas há pouco o professor Altair referiu que há poucas investigações que há poucas investigações objetivas que nos deem conta do estado da educação há poucos dias uma filósofa portuguesa de quem eu gosto particularmente Olga Pombo fazia uma conferência que eu não assisti no meu centro de investigação mas uma doutora ainda me assistiu e contou-me e ela dizia que a investigação que se está a fazer em geral mas na área da educação em particular era por encomenda portanto são as empresas que têm dinheiro as fundações que têm dinheiro o estado que dá dinheiro para fazer investigação nesta ou naquela área ou então são investigações que de alguma forma já estão já têm um certo elan para nos conduzir a determinadas conclusões e portanto a investigação independente que se pode fazer é a investigação não subsidiada isto é no Brasil e isto é em Portugal portanto eu recuso eu pessoalmente recuso concorrer a bolsas porque a professora Olga Pombo veio felizmente em boa hora referir aquilo que eu já tinha percebido porque as conclusões têm que ser num determinado sentido e não no outro mesmo que não nos digam que é naquele sentido e portanto a academia tem aqui um papel a fazer e quanto a mim não o tem feito devidamente mas mas há exceções há exceções e há muitas exceções felizmente e portanto nós vamos percebendo que em diversos países ainda há pouco tempo esteve aqui em Portugal um um investigador brasileiro que está há muitos anos na Alemanha um Parreira do Amaral que vem dar a mesma imagem da Alemanha portanto eu não leio em alemão e portanto não sei muito bem o que é que se passa na Alemanha mas a imagem que ele nos traz do sistema educativo alemão é exatamente igual ao português ou ao brasileiro ou ao espanhol e portanto isto é muito global e a equipa dele de facto dedica-se também a esta questão de modo que a apreensão deve ser grande mas alguma resta de esperança nos deve animar para prosseguir através destes e estes encontros estes encontros mesmo online acho que são passos importantes para irmos a fim de ideias tentando perceber o que é que se passa à nossa volta e de alguma forma darmos a conhecer na medida das nossas possibilidades o resultado das nossas investigações o professor Altair referiu aí uma coisa que uma investigadora brasileira com quem eu tenho trabalhado refere também que é a professora Maria Abade da Silva é a pressa e a pressão destas organizações fazem pressão e têm pressa e de alguma forma os países as pessoas os investigadores sentem-se confrontados sentem-se sem alternativa não é? para já era isto que eu queria dizer ótimo eu não vou ficar me atendo a palavras aqui Marilda por favor acho que os debatedores aqui tem muito mais a dizer muito bem Dulce gostaria quem sabe de começar você já que a professora Helena acabou de falar acho que seria importante nós ouvirmos Obrigada eu vinha só para assistir mas já que me dão a palavra agradeço a professora Helena já referiu aí algo que eu também ia referir o professor Altair teve aí transmitiu uma ideia que eu achei muito interessante portanto a escola não é uma empresa já todos sabemos e a professora Helena a comunicação da professora Helena também foi nesse sentido a escola não é uma igreja a escola não é um quartel e eu tinha aqui um apontamento citando o coménio a escola é efetivamente uma oficina de humanidade é uma frase que eu acho lindíssima e que congrega precisamente aquilo que uma escola deve ser ora se é uma oficina de humanidade deve formar pessoas e deve focar-se no domínio da formação ética da pessoa deve formar cidadãos conscientes críticos conhecedores conscientes dos problemas que os rodeiam e não é certamente o que está a acontecer e não é o que está a acontecer quando o currículo se está a esvaziar em filosofia por exemplo e não só em filosofia de uma maneira geral com todas as disciplinas nós em Portugal temos as aprendizagens essenciais os programas foram abolidos e reduziu-se o programa ao mínimo dos mínimos portanto com o currículo esvaziar-se a tónica não é posta no conhecimento o que está a acontecer é que efetivamente não temos uma escola pública de qualidade mas os oradores já disseram praticamente tudo não temos uma escola de humanidade e aquela definição que o professor Altair referiu uma escola pública de qualidade é uma escola que promove a justiça e eu achei muito interessante e efetivamente nós não temos uma escola pública de qualidade porque ela não está a promover a justiça porque a escola pública que nós temos hoje em Portugal e penso que nos outros países também é uma escola que está a acentuar as desigualdades sociais como foi referido sob uma capa de escola humanista e os documentos curriculares apontam nesse sentido que a educação é uma educação humanista que a escola tem de ser uma escola humanista sob essa capa o que acontece é que está a segregar e está a acentuar as desigualdades quem tem dinheiro põe os filhos num colégio de topo quem tem dinheiro põe os filhos em explicações temos uma escola pública para pobres como disse o professor Altair e isto é muito mau e isto esvazia completamente essa ideia de que a escola é uma oficina de humanidade e que a escola deve formar pessoas depois portanto a educação deixou de ser um direito está a ser um privilégio e está em causa aqui o direito universal à educação porque efetivamente não estamos a conseguir lá e uma escola humanista também não se coaduna com a tal ideia de educação mercadoria que eu achei também muito interessante nem com capital humano nem produzir alunos realmente acho que e aqui em Portugal e eu estou no terreno eu sou professora do ensino secundário estou na escola pública e não tenho tanta esperança como a professora Helena ela sabe eu já lhe tenho dito eu estou muito cética muito cética quanto ao rumo que a escola pública está a tomar em Portugal acho que estamos a cair no abismo o conhecimento é completamente desvalorizado é o show off que está a imperar e isso é é muito negativo tenho pena obrigada senhora Marilda obrigado Dulce muito bem foi um debate foi estar sendo um debate encantador muito instigante e provocativo de muitas reflexões eu aqui me vi assim compelida a pensar em muitas em muitos aspectos que poderiam ser tratados de forma mais aprofundada e todos cabem muito bem nesse debate mas muito motivada pela fala da professora Helena acerca das questões curriculares eu gostaria de retomar um pouco o exemplo que o Brasil vem experienciando em termos de uma reforma curricular e nessa direção também professora Helena demonstrar como os organismos internacionais e neste caso especialmente o Banco Mundial e ao CDE vem atuando no direcionamento de um currículo nacional no caso brasileiro a pensar que o Banco Mundial ele é um banco é um banco obviamente né por esta razão a sua principal finalidade é o financiamento no Brasil ele vem financiando muitas muitos programas e ações voltados justamente para o que o Banco Mundial vem chamando de melhora da qualidade educacional inclusive dizendo isso nos seus próprios nos seus próprios documentos orientadores que são criados né e para serem difundidos alguns de forma geral e outros especificamente para alguns países num documento produzido em 2010 o Banco Mundial apontou o Brasil como um grande laboratório mundial para o que é se fazer uma educação de qualidade e referindo-se especialmente a reforma que o Brasil efetuou em 2005 em relação ao seu sistema nacional de avaliação defendendo de que é por meio de um sistema de avaliação eficiente que promova a avaliação sazonal das aprendizagens obtidas é que se eu poderia assegurar uma educação de qualidade e aí atribuindo funções dentro dessa do que ele chama de educação de qualidade para professores alunos diretores para alcançar essa dita essa esses indicadores de qualidade mas no tocante ao currículo é muito interessante porque a observação do Banco Mundial vai na direção de se promover uma avaliação que assegure a que assegure a aplicação de um currículo nacional com base nisso e também orientada pela OCDE que foi a agência internacional parceira do Brasil no estabelecimento do dito currículo nacional que foi aprovado recentemente em 2017 que o Altair chama de BNCC né ela a sigla quer dizer base nacional comum curricular a alusão de que o Brasil não tinha uma base comum né para a nação e que portanto teria que se implementar e neste aspecto a OCDE atuou muito intensamente como parceira do Brasil tanto na elaboração quanto também na avaliação do processo e na proposição de recomendações inclusive no Brasil há algumas plataformas né específicas para que se faça tanto a avaliação como a recomendação do que fazer para assegurar que esse currículo seja cumprido e nessa questão então considerando também os seus apontamentos sobre o que vem ocorrendo em Portugal e em outros países há de se há de se considerar que o Roger Dale quando ele definiu a ideia de uma agenda globalmente estruturada para a educação né lá em 2004 quando ele veio dizer que existe uma agenda globalmente estruturada para a educação eu acredito que ele tem razão de que de fato ela existe ao que tudo indica ela está evidenciada pelos exemplos que vocês trouxeram aqui do que ocorre em vários países e principalmente por meio da intervenção dos organismos internacionais que a meu ver eles procuram colocar em prática esta ideia de uma agenda globalmente estruturada e atuando especificamente em países periféricos né que ficam mais na periferia do mundo buscando justamente ali incutir estas ideias né do que é adequado dentro das aprendizagens essenciais nós também temos na nossa orientação no nosso guia curricular como a OCDE chama né a BNCC é para a OCDE o nosso guia curricular e lá se estabelecem as aprendizagens consideradas essenciais só que curiosamente ao invés de serem as aprendizagens consideradas essenciais elas são as aprendizagens totais porque no Brasil a interpretação que se tem da base nacional é de que ela é o próprio currículo então as escolas agora estão recebendo orientações formação para implantarem a BNCC na escola ora se ela fosse a BNCC a base nacional comum ela não seria ela implantada mas ela seria justamente o que deveria ser um documento orientador para que a partir daí as escolas e as redes de ensino construíssem de fato seus currículos com base nas suas realidades veja que por toda por todo esse maquineísmo que a gente vê sendo construído em torno de uma agenda global nós vemos cada vez mais a ideia de que as habilidades mais comuns as aprendizagens essenciais elas passam a ser difundidas como o próprio currículo e passam a ser avaliadas por meio das avaliações externas em larga escala ou seja há toda uma manobra em torno de se conseguir com que este projeto da educação 2030 seja exitoso um projeto que não é nosso que não é local que não é nacional é um projeto que advém destas agências multilaterais que estão definindo os cunos da educação e que inclusive não são agências multilaterais voltadas para a educação elas passaram em tempos recentes a se dedicar a produzir materiais recomendações a indicar o que é necessário para a educação mas a sua finalidade é o fortalecimento do capitalismo ou seja é assegurar que haja continuidade no desenvolvimento do capitalismo e desse ponto de vista é preciso assegurar que a educação cumpra o seu papel enquanto responsável pelo desenvolvimento econômico então deste ponto de vista a gente percebe por que tanto empenho das organizações multilaterais num determinado projeto educacional no currículo para segurar o projeto nacional e também em todas as formas de regulação ou Altair controle eu acho que é muito mais controle do que regulação de todos estes mecanismos que possibilitam assegurar este projeto global de educação né você dizia Helena de uma de um estudante global o documento do Banco Mundial fala de uma de uma educação global a partir do Brasil demonstrada por este modelo implantado de sistema de avaliação e neste documento da OCDE que vai orientar a construção da BNCC ela coloca o aluno como protagonista da BNCC ou seja ele e o aluno ele é tanto o centro para que o currículo que no caso brasileiro seja difundido ele de fato se concretize como aquele que vai proporcionar a ideia de um aluno global e de uma educação brasileira global também então eram essas observações que neste curto espaço de tempo eu gostaria de reforçar no intuito de mostrar como há de fato vários mecanismos atuando em torno da da concepção de uma proposta que se torne hegemônica para a educação mundial eu acredito que nós estejamos cada vez mais intensamente cada vez é mais necessário resgatarmos parmênitos e nos perguntarmos sobre o caminho da verdade nos perguntarmos sobre o caminho do Logos não do Logos enquanto aquele discurso articulado pleno de sentido e também claro nesse sentido de Heráclito que depois Aristóteles nos intensifica mas aquela 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 provocação parmenídica de que a realidade está velada de que a realidade está oculta de que o mundo precisa de pessoas transitem em um caminho que possa ser o caminho da verdade o caminho desta desta condição que nos que nos torna conscientes responsáveis pelo mundo e me parece que quando a gente olha para esses documentos quando a gente ouve quando ouvimos vocês falarem quando a gente entra em debates intensos nós estamos num caminho contrário ao caminho do Logos e se por um e se por um e se por um lado Luiz Udelino tinha extrema razão ao falar lá na segunda-feira de que nós precisamos colocar o problema dos filhos do Logos como um problema necessário para os tempos sombrios para talvez superarmos os tempos sombrios como condição de superação dessa realidade talvez poderíamos numa perspectiva um pouco pessimista de dizer assim os filhos do Logos estão nascendo não estão nascendo os filhos do Logos estão sendo abortados a humanidade está perdendo o caminho da verdade e penso sim então Maria Helena aquela tua colocação que para mim é muito importante que é o que eu junto com Dardo e Laval inclusive é o local é o local é o pequeno local é ali onde acontece a democracia de forma mais intensa é ali onde o espaço democrático pode ser realmente construído os pequenos locais como espaços de oficinas de democracia como oficinas de humanidade claro o problema então Maria Helena é que esses pequenos locais que poderiam ter o impulso de ser uma oficina de humanidade daqui a pouco sofre o problema do aborto do Logos o problema de uma humanidade que não nasceu ou que está em trabalho de parto ali mas não consegue virar luz nesse caminho da verdade então acho que a escola precisa de professores de Logos a escola precisa de professores capazes de portadores desta capacidade de desvelar e compreender o mundo construir espaços de desvelamento bom oficinas de humanidade depois eu quero finalizar enfim de alguma forma esse colóquio que é tão difícil como é que eu vou finalizar o colóquio essa pergunta mas eu devolvo a palavra ali a Maria Helena para as suas considerações também obrigada professor Maurício muito obrigada professora Marilda apesar de haver um oceano atlântico a separar-nos as suas palavras aplicam-se completamente ao sistema educativo português porque de facto do vosso lado opera o Banco Mundial do nosso lado a OCDE mas o que é facto é que as competências que os alunos devem desenvolver na escola são ambas retiradas de um documento da OCDE 2016 que tem por título competências globais para o mundo inclusivo o mundo inclusivo é bonito e portanto mais mais competência menos competência mais palavra menos palavra o vosso currículo é igual ao nosso currículo na sua base certo também Portugal foi abordada da mesma maneira pela OCDE portanto fez-se um estudo para a OCDE veio acompanhar a reforma como foi implementada e fez um um relatório muito simpático para Portugal disse que Portugal era um brilhante aluno tinha aprendido imenso portanto como o Banco Mundial fez para vós certo o modo de operar é o mesmo exatamente o mesmo sim de facto há uma agenda globalmente estruturada para a educação e há um governo isto está estudado ou está devidamente estudado eu posso na lista bibliográfica acrescentar duas ou três referências de pessoas que têm estudado esta agência agenda global para a educação que é absolutamente uniforme relativamente o professor Maurício diz que nós precisamos de formar professoras que formem alunos com discernimento só que a formação de professores em Portugal mas antes também no Brasil e em muitos países do mundo está a cair nas mãos de empresas que também formam uma espécie de professores para substituírem os professores ou para os ajudarem e tal portanto a formação de professores está também nas mãos de quem não devia relativamente à racionalidade ao facto da racionalidade da inteligência estar em perigo está em perigo os meus colegas da psicologia têm estudado os meus colegas os psicólogos aí pelo mundo têm estudado o inverso do efeito felino portanto depois da segunda grande guerra a inteligência das crianças e dos jovens que foram escolarizados aumentava portanto pelo menos relativamente àquilo que os testes de inteligência mediam as gerações mais jovens eram mais inteligentes do que as gerações seguintes ora o que é que nós estamos a assistir desde o início do século é que cada vez que se faz um estudo sobre a inteligência nós verificamos que os alunos são menos inteligentes ou seja têm menos capacidade de raciocínio porque a inteligência não é uma coisa com que a gente nasce a ponto é desenvolvida na escola a capacidade de discernimento é desenvolvida na escola e isto devia nos assustar porque nós mandamos as crianças e os jovens para a escola para eles desenvolverem a racionalidade e o que os psicólogos nos dizem é que isso não está a ser feito é muito preocupante porque de facto nós não podemos pôr as crianças não podemos entregar as crianças a si próprias não é? isso é porque dali não vem as crianças são educandos portanto é o adulto que tem obrigação adulto no seu melhor sentido que tem obrigação de educar quem ainda não é educado ao seu nível para ser igual ou para superar relativamente à verdade este colóquio não é sobre a verdade é sobre foi o foco no valor da justiça e da democracia mas a verdade é talvez um dos valores mais abastardado nestas reformas e há pessoas que já começam a estudar isto os documentos supranacionais e mesmo nacionais dizem uma coisa e o seu contrário eu consegui eu e uma doutoranda conseguimos apanhar frases da mesma pessoa proferidas no mesmo ano que vão em sentido contrário estou a falar do diretor de diretoria para a educação da OCDE que se pronunciou sobre a importância da digitalização da educação ao mesmo tempo que diz que a digitalização da educação não traz benefícios traz prejuízos para a aprendizagem e porquê que a mesma pessoa não tem discernimento para dizer que para ver que diz uma coisa e o contrário da coisa mas isto é um padrão não é só este senhor que faz isto isto é um padrão é um padrão no mesmo documento às vezes nós conseguimos encontrar uma coisa e o seu contrário o duplo pensar não é? há uma autora muito interessante que tem uma equipa que se tem dedicada a isto que é a Chiroma e não vale a pena dizer os outros autores ela diz o seguinte se nós dissermos uma coisa temos uma temos grupos de pessoas um grande grupo de pessoas a concordar com isso se dissermos o contrário temos o dobro e não é o texto está de tão modo escrito que lendo sem aviso a pessoa pensa que percebe o discurso quando na verdade o discurso não se percebe portanto é estratégico e é estratégico mas é desonesto e portanto nós temos aqui a verdade em causa e a verdade é um valor tão importante como a justiça e como a democracia concorre para ambos eu tenho algumas três na realidade eu pincei lá do chat com mais detalhe diretamente e tem uma provocação que diz assim o senhor Altaí todos tem Maria Helena Flora Marilda Dulce mas ela vem no contexto a palavra do senhor Altaí como o senhor mensura os impactos no ou para o futuro vindo dessa modalidade nova do ensino médio pela Jéssica Roberta Souza como o senhor mensura os impactos em termos de futuro a partir desta nova modalidade do ensino médio também uma pergunta isso não é qualquer instrumento mas é uma realidade brasileira mas diretamente falando mas fique muito à vontade Maria Helena também como trabalhar de forma proveitosa no ensino médio sendo que a reforma foi imposta a pergunta da Deise Luciane Postato a nossa colega lá de Capinzal Adriana Adriana faz um comentário na realidade uma pergunta falar da escola pública como um espaço de relações que humanizam me levam a citar Paulo Freire que muito contribuiu para a reflexão sobre o papel social da escola a escola é feita de gente essas três e voltar novamente é isso essas três observações que veio do chat do Youtube não sei Altair quer destacar algumas coisas Marilda também no cenário brasileiro e Maria Helena obviamente se for do seu lugar Obrigado Maurício Obrigado aos que fizeram as perguntas acho que nos dá oportunidade também para a gente poder falar um pouco sobre isso também eu começaria começaria de uma certa maneira pegando um gancho da fala da Maria Helena quando ela falava com a pesquisadora brasileira lá de Brasília a Badia parece que todas essas reformas elas são feitas na pressão e na pressa e isso também se aplica à questão do ensino médio nós tivemos uma reforma para quem acompanhou como é que foi ser dando essa reforma e essa reforma estava já em curso lá em 2013 etc mas ela se dá logo em seguida a um golpe parlamentar na medida provisória ela se dá logo em seguida algumas semanas depois do golpe parlamentar e depois logo é transformada em lei e o que acontece o que a gente mais observa são justamente essas descontinuidades estou desenvolvendo com uma equipe de trabalho a escuta dos sujeitos lá na escola sobre a implementação da reforma então começamos aplicando um questionário nós selecionamos como recorte geográfico as escolas pilotos da nossa coordenadoria de educação que são dez escolas quatro da cidade e seis de outras cidades próximas nós aplicamos o questionário a todos os alunos dessas dez escolas depois um questionário para os professores a etapa seguinte foi fazer uma entrevista com os diretores e com os coordenadores pedagógicos dessas escolas a terceira etapa foi fazer um grupo focal com os professores e agora a gente está começando a etapa de fazer grupo focal com os alunos e é impressionante como vai se modificando nesse processo as percepções dos sujeitos que estão lá na escola agora com os professores ficou muito evidente a fala dos professores mostrando como a sedução em prol da reforma e certamente todos vocês devem estar lembrados da mídia que foi feita em torno da reforma propagandas bem estruturadas dizendo que os jovens agora sim eu quero ser isso eu quero ser aquilo e agora então o ensino médio vai oportunizar isso vocês gastaram horrores de dinheiro para fazer o marketing no novo ensino médio mas há uma distância quilométrica entre aquilo que é prometido e aquilo que de fato acontece na grande maioria das escolas eu diria a grande maioria mesmo justamente por conta daquilo que já falávamos anteriormente escolas que tem enormes dificuldades de infraestrutura vamos começar por aí que tem enormes dificuldades de recursos humanos por exemplo numa das escolas a gente fez um levantamento com os professores 83% dos professores são contratos ou seja professores que talvez o ano que vem não estarão mais na escola porque o contrato vence no final do ano quer dizer como é que você consegue implementar uma reforma dessa envergadura tendo na escola né 17% dos professores permanentes que são concursados que vão permanecer na escola alguns deles vão se aposentar nos próximos dois três anos né então nós temos uma fragilidade gigantesca no que tange a formação de recursos e aí pegando nós poderíamos fazer toda uma discussão sobre a distinção entre o que é uma formação de professores e o que é simplesmente um treinamento treinamento é você treina alguém para executar exatamente aquela tarefa e aqui eu me reporto exatamente a um dos do artigo que eu mencionava no início né da professora Helena né que saiu nas linhas críticas a própria OCDE fala que o professor faz a diferença mas que professor é esse o professor bem treinado um professor treinado para executar tarefas precisa se torna o cerne da docência segundo a OCDE ou seja um professor que simplesmente executa aquilo que alguém pensou para ele fazer e aqui no nosso caso nós temos a indústria do livro didático né por que que a indústria do livro didático queria tanto um currículo um currículo global de norte a sul do Brasil porque isso facilita para eles por exemplo ganharem muito dinheiro com a confecção do livro didático que dificilmente vai chegar na escola ou se chega na escola não é trabalhado então indo para a pergunta primeira né que impactos esse novo ensino médio vai trazer para o futuro eu penso assim que ainda ainda não se tem elementos suficientes para ter uma avaliação mais alargada disso tudo mas algumas alguns indícios já é possível anunciar nós vamos ter por conta dessa reforma do ensino médio na minha parcial ainda incipiente mas já importante avaliação dessa reforma nós vamos ter cada vez mais uma desigualdade social acontecendo no processo de formação dos jovens né vamos ter escolas que vão ter boas formações né boa preparação boa formação de jovens por conta de que são escolas mais centrais que são escolas que aportam verbas né que são escolas que inclusive se trabalha muito nessa dimensão meritocrática por exemplo né porque veja bem parece que um dos conceitos que é maltratado nessa história toda é o conceito de equidade conceito de equidade porque veja bem ó nessa ideia da competição é você trabalha com a ideia de que quem produz mais merece mais é é é pódios merece mais verbas merece mais é recursos por assim dizer né então hoje por exemplo se coloca em pauta e seguidamente a mídia explora muito essa ideia né porque as escolas militares são escolas melhores mas veja bem ó a escola militar ela faz processo seletivo ela faz processo seletivo se criou inclusive a indústria da preparação de alunos que vão ingressar nas escolas militares era a mesma problemática que se dizia até recentemente com relação das universidades públicas quando você começou a fazer as avaliações é é da 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 do provão e depois foi tendo outros nomes até chegar a a atual formato do ENAT você fazia por exemplo uma prova com os alunos que estavam ingressando e com os alunos que estavam concluindo em boa parte das federais a avaliação dos alunos ingressantes em termos de desempenho na parte da formação geral era melhor dos alunos concluintes ou seja os alunos ingressavam na universidade com formação geral melhor do que daqueles que estavam saindo então quer dizer você tem já uma desigualdade no início do processo e aqui então eu volto a dizer a reforma a seguir da maneira como ela está sendo posta possivelmente ela vai aprofundar ainda mais as desigualdades sociais e hoje nós temos algo perverso que eu acabei não falando primeiro e nós temos em termos principalmente quando as reformas são pautadas pelas agendas neoliberais ou são pautadas por essa agenda globalmente estruturada que o Roger coloca nos seus textos já faz uma longa data nós podemos dizer que nós não temos um processo democrático na constituição dessa reforma mesmo que se fale retoricamente de uma reforma democraticamente apresentada o processo como ela foi feita inclusive eu tive uma orientanda que defendeu agora recentemente faz menos de 30 dias que ela defendeu a sua dissertação e é a primeira do grupo da equipe de trabalho dessa pesquisa que defendeu essa dissertação e ela vai justamente abordar sobre a participação e o protagonismo dos jovens na construção do referencial curricular gaúcho e o subtítulo da dissertação é de que protagonismo estamos falando de que protagonismo estamos falando então eu diria assim que há uma espécie de sequestro dos conceitos você sequestra os conceitos você usa os conceitos mas que são conceitos apenas por um efeito de performance os conceitos são usados levianamente deturpando inclusive o próprio sentido do conceito então é um protagonismo sem protagonismo é uma participação sem a participação porque simplesmente dizer que os jovens escolheram seus itinerários formativos quando a única como é que você escolhe quando você só tem um quando você só tem somente um itinerário formativo por exemplo é e e eu eu me parece que aqui talvez o nosso principal desafio e eu tinha colocado aqui como um dos apontamentos sobre sobre algumas formas de resistência né justamente para recuperar um currículo pautado pela democracia e pela justiça social me parece que aqui um dos desafios que talvez esteja no nosso alcance e aí eu concordo com a Maria Helena quando ela dizia que talvez as próprias universidades não estão conseguindo fazer isso porque é necessário haver cada vez mais uma aproximação orgânica da universidade com a educação básica eu acho que esse desafio cabe também a nós pesquisadores professores da 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 pós-graduação que a gente consiga fazer essa aproximação porque porque aí eu volto a a bela expressão né do 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 Michael Young né já mencionada aí pela pela Maria Helena a ideia do conhecimento poderoso né eu acho que o que o que o que vai ajudar esses professores que estão lá na escola é que eles também possam ter acesso ao conhecimento poderoso porque porque toda política ela também ela tem um processo de recontextualização e aqui eu me refiro principalmente ao ao Berstein né o Basil Berstein quando ele fala né da ideia de recontextualização e mais recentemente o Stephen Wall e sua equipe também trabalham com a ideia da tradução da política na escola quando o professor vai conseguir fazer essa tradução ou a teoria da atuação que ele fala quando ele tiver conhecimento poderoso daquilo que está e por isso que o grande desafio é conhecer as políticas conhecer a penumbra das políticas conhecer aquilo que se esconde por detrás dessas políticas conhecer o aspecto enganador que a própria política traz né e isso só se faz com conhecimento é por isso para mim as casas de formação né as instituições de formação elas precisam oportunizar o espaço para o acesso desse conhecimento poderoso que transforma mas é isso mais uma vez obrigado Marilda alguma consideração em relação a essas perguntas eu acabei sobre a primeira eu prefiro não abordar porque eu tenho pouca pouca investigação sobre o novo ensino médio tenho mais algumas alguns depoimentos que os alunos dão e que vão bem ao encontro do que o Altair falou quanto as outras duas eu não consegui anotar e então eu não consigo dizer nada por isso eu passo para Maria Helena tá bem obrigado tendo em conta tendo em conta que partindo do princípio que a realidade brasileira e a realidade portuguesa não são substancialmente diferentes no que toca com as políticas educativas para além das desigualdades sociais eu vejo aqui o grande perigo de uma negligência no desenvolvimento da racionalidade do pensamento da capacidade de discernimento dos nossos alunos e são dois são dois aspectos que parecem que não estão interligados não é porque há várias há muitas formas de miséria e a miséria intelectual de facto é uma delas isto é está estudando está devidamente estudado a questão da igualdade social é uma questão que nos toca e que tem estado muito presente nos nossos discursos mas há o perigo de não desenvolvermos de não levarmos os nossos jovens e as nossas crianças a desenvolver a capacidade intelectual até onde eles possam ir a capacidade de discernimento do mundo eu não estou aqui a falar quando se fala a inteligência há sempre o perigo de escolhermos questões afetivas ou emocionais eu uso aqui uma noção de inteligência mais global portanto que inclui também questões afetivas e portanto quando quando não desenvolvemos as capacidades cognitivas intelectuais e afetivas que o ser humano tem à partida estamos a deixar que formas de doutrinamento e de ideologia se sobreponham à racionalidade à dimensão crítica que o ser humano deve exercer sobre o si e sobre o mundo portanto eu acho que são estes dois perigos que o mundo corre fazendo assim uma fazendo uma apreciação mais lata mais lata da situação para além de Portugal e do Brasil acho que nós temos de pensar que havendo uma agenda global para a educação modos de governança global já não se fala em governos mas em governança não é? modos de governança global são estes dois grandes perigos que nós estamos a fazer correr às novas gerações portanto as sociedades muito preocupadas com o lucro de alguns não é? uma lógica neoliberal sobretudo de alguns estão a impedir que o ser humano se desenvolva como deveria tendo em conta o conhecimento a que chegamos e isso é muito inquietante isso é muito inquietante e começamos a pensar que talvez se perdermos algum elan reflexivo crítico nas novas gerações como é que é possível depois reverter a situação? como é que é possível avançarmos para um patamar para um outro patamar mas lá está não podemos perder esta réstia de esperança de alguns autores de algumas equipas de algumas organizações eu esqueci-me de referir que há e também posso pôr isso na bibliografia que há relativamente pouco tempo pouco tempo em termos de anos há poucos anos surgiram no panorama internacional duas cartas uma dirigida de várias pessoas ligadas à educação do mundo uma dirigida diretamente à OCDE para repensar as suas políticas a sua influência política e outra dirigida salvo erro à Unesco eu posso pôr essas referências portanto é uma lista bastante significativa penso que há diversas iniciativas um pouco por todo o mundo que procuram remar contra a maré como diz Vitória Campos que no fundo é a tarefa do educador é remar contra a maré se calhar sempre foi assim talvez poderíamos dizer como uma síntese apressada a Maria Helena que e fazendo uso inclusive de uma provocação que veio do Luiz se tem alguma forma de nós habitarmos o mundo em um mesmo se há alguma forma de nós habitarmos o mesmo espaço independente de onde ou estivermos talvez seja nessa direção de que professor hoje precisa remar contra a maré de que se há algum mundo comum que nos coloca hoje enquanto professores é a ideia de que sim há a perspectiva de que pela educação podemos causar danos mas também pela educação podemos construir a humanidade então ali nos remete para um elemento de responsabilidade pedagógica de responsabilidade docente de extrema força e talvez se fossem se fossem de forma rápida agora gerar uma uma pequena síntese dessas três noites de debate eu usaria de forma muito rápida dizer assim nós precisamos resgatar ideais normativos mas em outras vias porque a OCDE também nos dá nos dão ideais normativos o Banco Mundial também nos coloca ideais normativos talvez precisaríamos resgatar ideais normativos naquela via de que quando olhamos para a realidade depois eu vou tentar listar inclusive alguns quando olhamos para a realidade quando a gente olha para a realidade orientando por ideais normativos nós podemos ter o risco de dizer assim está vendo não dá certo está vendo não é isso que acontece olha está vendo estamos longe disso acho que precisamos olhar para o ideal normativo na perspectiva do desafio na perspectiva do compromisso na perspectiva de realmente termos ali uma bússola que nos orienta e se na rapidez do momento os ideais normativos em outras vias que poderíamos colocar e que derivam dessas três noites diríamos assim bom a via da autonomia mas a autonomia construída a partir dos ideais iluministas muitas vezes centralmente falando um dos ideais que nos vem da da nossa BNCC que colocam praticamente o esvaziamento da condição do esclarecimento a condição do entendimento a condição do ser humano como fim em si não como meio portanto não como aquele que vai vencer o outro como critério da autonomia a via a via republicano democrática ou a via republicana com uma outra via a via democrática e ali nessa via republicana nessa via democrática poderíamos colocar talvez Maria Helena a possibilidade de um bem comum transcendendo a noção de um bem estar a via do pequeno local da aposta no pequeno local do compromisso com o pequeno local na linguagem seniana e que as meninas ali da iniciação científica vão brilhar o olho a hora que a gente está ouvindo ali as vias do pequeno mundo onde habitam as crianças talvez ali seja um ideal normativo que deveria ser enfatizado e sim a via do conhecimento a via do conhecimento que nos bota no caminho do lobos do lobos não excludente mas do logo que inclui no lobos Maria Helena que nos inclui no caminho da verdade o que nos faz compreender e tudo isso compreender essa realidade que é sobre ela colocado véus de beleza para esconder uma feiura como talvez nos diria todo orador bom que esse coloque possa objetiva desse coloque foi realmente colocar em debate um dos maiores problemas que eu particularmente e com certeza talvez corobrado por vocês percebemos nos momentos nos tempos atuais que é o problema do risco que a democracia está enfrentando dado todos os pontos que vocês já destacaram o risco que a educação está enfrentando na sua fragilidade em termos de ciência de conhecimento de autonomia no esfacelamento do professor como um dos sujeitos do processo educacional e da colocação nas crianças e adolescentes como uma responsabilidade que eles ainda não estão em condições de ter colocando a autonomia como um dom natural no ser humano coisa que estamos longe de entender que eu seja e que isso a democracia potencializada uma educação potencializada a partir desses dois movimentos ou de uma escola democrática de uma educação democrática ou de uma democracia educável possamos construir realmente uma condição de justiça nesse pequeno mundo em que vivem as crianças que é uma expressão uma expressão que deve ser compreendida num alargamento desse sentido e nessas palavras eu agradeço agradeço a minha querida a nossa querida coordenadora do nosso PPG pelo apoio pela 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 oportunidade de estarmos desenvolvendo esse coloquio pelo espaço do PPG como um espaço que proporciona esses momentos obrigado pelo apoio pelo carinho pelo sempre conte comigo e que isso possa ter com certeza reciprocidade entre nós que tem com certeza agradecer imensamente as coordenações de curso de graduação de licenciatura especificamente aqui falando da pedagogia pelo apoio a este evento pela pela possibilidade de termos junto conosco os estudantes de graduação em pedagogia nas três noites liberados das aulas para poder participar integralmente do momento de debate a formação de professores deve ser um compromisso pautado por vias por ideais normativos defendidos democraticamente e republicanamente e humanamente talvez a via das humanidades a via das humanidades Maria Helena deveria poder ser a via que congregaria todas as outras um agradecimento aos colegas do programa de graduação todos os professores lá da casa da ONOESC por também estarem juntos estarem somando esforços movimentando os seus estudantes seus orientando suas comunidades científicas para participação para divulgação e apoio a este evento obrigado com muito carinho a vocês colegas lá do programa de organização e educação da ONOESC enfim a todos que de alguma forma apoiaram Samuel Mendonça que esteve no debate ontem Pedro Pani que esteve no debate na primeira noite professor Gerardo professor Luiz professor Altair que está no debate hoje Dulce que está aí também prestigiando conosco e também obviamente não posso deixar de destacar um carinho muito extremamente especial por você Maria Helena que estamos já há algum tempo construindo relações e que elas possam ainda se intensificar mais e que possamos tomar um vinho português juntos num futuro próximo ou um vinho brasileiro juntos em um futuro próximo obrigado pela amizade obrigado pelas relações que a gente constrói estamos construindo intelectualmente afetivamente na distância enfim sigamos sigamos eis o mundo que nos torna comum o mundo da educação deixo a palavra para vocês para as considerações finais queria muito ouvir Dulce Maria Helena Altair e Marilda no fechamento desse momento no caminho do encerramento bem em nome do programa de pós-graduação eu agradeço imensamente por estes três dias de debate proporcionados especialmente pelo grupo de pesquisa que o Maurício coordena também pela oportunidade de diálogo com os palestrantes com os não sei como é que chamamos quando se trata de um colóquio né enfim por todos que travaram esse diálogo essa conversa esse debate conosco e especialmente na noite de hoje pelo Altair pela Maria Helena e pela Dulce obrigada a todos e que tenhamos todos bons momentos de debate de volta aos nossos espaços de conhecimento obrigada Dulce também quero agradecer muito a doutora Helena convidou-me e quero agradecer muito aos professores por terem permitido a minha presença adorei gostei muito e acho que estes debates são sempre bem-vindos e proveitosos obrigada boa noite obrigado professora Altair meu querido amigo obrigado Maurício foi uma alegria estar aqui estamos quase há três horas aqui conversando o tempo passa muito rápido foi uma noite muito produtiva agradeço a Maria Helena agradeço de modo muito especial a você por ter me convidado as participações da Dulce da Marilda e todos aqueles também que nos acompanharam pela transmissão do Youtube ou que vamos assistir futuramente eu acho que algo que é basilar da democracia é o espaço público da discussão e acho que é isso que está faltando e a gente quando conversa coletivamente a gente vê aspectos que talvez nós não conseguiríamos ver sozinhos e aí eu continuo dizendo que a ideia de solidariedade a ideia de cooperação a ideia de fraternidade são princípios que a gente deveria zelar muito na educação se nós de fato quisermos uma escola justa grande abraço a todos obrigado professora Maria Helena muito obrigada professor Maurício hoje em Portugal ou o dia que acabou em Portugal é o dia da implantação da república que não teve só coisas boas pelo menos naqueles momentos conturbados mas a república trouxe uma renovada esperança para a educação a educação para todos ficou em letra de lei é também um dia muito especial porque é o dia mundial do professor a nível a nível muito alargado e portanto nesta confluência foi um gosto estar convosco e com os colegas professores e educadores que nós não vemos mas que estão algures no espaço de debate a pensar em questões que nos interrogam acerca de qual vai ser o futuro da educação e do mundo pelo viés da justiça e da democracia e portanto foi um privilégio muito grande estar com o professor Maurício já conhecia é sempre um gosto voltarmos à conversa e ter conhecido e ter percebido o pensamento do professor Altair e da professora Marilda além das pessoas que conheci ontem portanto este espaço público que é um novo espaço de debate público a nível global que ele também sirva para nos aproximar em questões tão tão inquietantes como é a questão da educação portanto não se trata aqui de recusarmos uma lógica global pois somos todos humanos e vivemos todos no mesmo planeta e ainda bem que nos aproximamos ainda bem que há estes recursos digitais para podermos falar à distância o que aqui hoje questionamos é a agenda global para uma certa educação que afinal não o é é mais uma anti-educação uma deseducação como dizia John Dewey do que educação porque ter todas as crianças na escola pode não servir para educar pode servir mais anos na escola mais educação como se costuma dizer não é sinal não é pode não ser bom sinal nós podemos ter todas as crianças na escola para as educarmos para as doutrinarmos para as levarmos interesseiramente a aderir aos nossos interesses particulares e portanto como aqui já se disse toda a educação vai no sentido da emancipação da libertação daquilo que Santo Agostinho dizia ser eduquei-te agora ser vai à tua vida mas vai à tua vida percebendo o que é o mundo e orientando-te pelos valores que são estimáveis e portanto foi um privilégio foi um gosto e foi um privilégio poder estar convosco a pensar nestas questões que são absolutamente centrais no futuro no futuro da humanidade diria eu muito obrigada obrigado obrigado mais uma vez a todos então estudantes de graduação pós-graduação professores de graduação de pós-graduação professores de escola e todos que participaram ativamente desses três dias um abraço e até o quarto coloque ou talvez antes professor Maurício ou talvez antes acho que sim espero que sim tchau gente talvez até já neste mês exatamente fiquem bem fiquem bem obrigado depois Maurício me passa o contato da professora Helena que a gente vai trocar umas figurinhas eu te passo e-mail sim com certeza vamos estar em contato vamos estar em contato professor Altair não me passa já despercebido já não me passa despercebido está na minha mira vamos falar sim vamos até breve Marielena vamos vamos muito obrigada até breve que liga tchau